Abertura Pessoal, eu peço por favor que vocês respeitem aí nos comentários, tá? Aqui nós vamos debater ideia, aliás, os professores vão debater ideias, né? E eu vou usar os comentários de vocês para fazer um próximo vídeo, não sei se vai ser essa semana ou outro, justamente para mostrar o que o calvinista pensa do arminiano e o que o arminiano pensa do calvinista, beleza? Então, qualquer comentário seu eu não vou remover, se for ofensivo eu não vou remover, mas eu já estou avisando já que eu vou usar o seu comentário aqui para fazer um vídeo comentando depois sobre isso, beleza? Então eu vou chamar aqui os mestres, os feras, professor Francisco Torinho, professor Martinez. Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus! Amém, meu irmão! Vamos, então, que o povo está esperando. Beleza, maravilha! Agradeço aí a participação de vocês, o convite, fiz esse convite, eu que fiz o convite para os professores aí, e eu também estou bem ansioso aqui, vamos ver qual que vai ser o tema sobre livre-arbítrio, né? Como que cada um vai sair aí? Olha, eu não tenho presciência, mas eu tenho quase certeza que ninguém vai resolver a questão. Não, plenamente não. Maravilha, então. Eu vou começar a pergunta, qual dos dois irmãos que eu queria começar? Eu concedo aqui, como a primeira vez no seu canal é do Torinho, eu acho que ele deveria iniciar. Maravilha. Maravilha. Para o irmão Torinho se apresentar, então, falar das suas redes sociais, né? Eu sou um pouco gago, então eu vou evitar chamar ele de professor, porque quando a gente é gago, se falar a palavra professor é complicado. Tá, então, se apresente, professor Torinho, fale para nós como que entra em contato, qual é o seu canal, e eu montei aí 60 segundos aí, um minuto para se apresentar para o nosso pessoal aqui. Nos abençoe. Então, meu nome, como já foi dito, é Francisco Torinho, eu sou mais conhecido na internet por ter sido, por ser o autor desse livro aqui, né? O calvinismo é explicado. É um livro que já está com 5 mil cópias vendidas, né? Graças a Deus. Deus tem abençoado, a ideia está se propagando. E a intenção desse livro era justamente clarificar pontos que eu via que era muito mal entendido na teologia como um todo em solo brasileiro e também até mesmo em outros lugares, como o solo norte-americano. Sou cristão, cristão presbiteriano, também dou aulas em três seminários. É o seminário de Jonathan Edwards, na disciplina de calvinismo clássico. Também dou aulas no seminário à Riley, da Igreja Anglicana, na disciplina de teologia bíblica. E também dou aulas no Instituto John Owen, na disciplina de teologia da revelação e também a martiologia. Fora isso, sou casado com a Ana Paula, tenho quatro filhos, né? E estou me apresentando hoje aqui para poder falar um pouco daquilo que eu acredito. Maravilha. Pastor João Flávio Martinez já esteve aqui no nosso canal, mas por gentileza, tem bastante gente aqui que está chegando agora, não conhece meu canal. Então, por favor, se apresente, meu irmão. Um minuto para você. Um minuto para você. Desculpa, você está mutado, meu irmão. Isso, desculpa aí, eu tinha mutado para que não houvesse interferência na fala do irmão, que me antecedeu, então desculpa aí. Bom, quem não me conhece, eu sou o Pastor Martinez, presidente do cacp.app.br, que é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Se você procurar por cacp, você vai achar o Facebook, você vai achar o Instagram, você vai achar outros canais, até. Eu não sei se tem TikTok, mas o resto tem tudo. Então, nós estamos à disposição. Se você quiser mais informações a respeito da temática que vamos aqui desenvolver, você pode solicitar o meu livro sobre calvinismo recalcitrante, me chamar no WhatsApp, depois se o William puder colocar aí, me chama no WhatsApp que eu envio para você o material. Maravilha, já estamos aqui com o timer, a primeira vez que eu uso um timer aqui, então vocês tenham paciência, por favor, tá, pessoal? Para a gente ganhar tempo, levanta a mão para mim aí, quem dos dois gostaria de responder primeiro? Vamos respeitar por idade, por quem é o primeiro aqui no canal? Pode perguntar. Tá, então eu vou fazer para o irmão Torinho, pode ser, irmão? Pode, pode. Pode sim. Professor Torinho, eu gostaria que o senhor pudesse falar para nós, existe livre-arbítrio? Eu vou aqui dar cinco minutos para o senhor dar as considerações, e se tiver alguma variação no entendimento do que é livre-arbítrio, fique à vontade, meu querido. Bem, assim, em princípio eu não vou falar sobre o que significa exatamente livre-arbítrio para nós agora, pelo menos não nas miudezas. Eu vou deixar isso para o restante da conversa, porque há algo que é importante clarificar antes disso, que é uma informação muito importante, é que nós calvinistas, e sobretudo os calvinistas clássicos, que é um calvinista clássico, um calvinista segundo os padrões, tanto das confissões, como dos padrões dos reformados, dos reformadores, na verdade, desculpa, dos reformadores. Para quem não sabe, você pode estar procurando, tanto no meu livro, eu trago isso, como também a Richard Miller, ele vai trazer também essa mesma questão. Houve um rompimento no calvinismo a partir de Jonathan Edwards. Claro, não começou nele exatamente, é uma história grande, complexa, mas esse é o fato. E desde então, nós temos uma influência muito grande de Edwards na teologia brasileira e também na teologia norte-americana, que tornou o calvinismo um calvinismo não somente determinista, mas mecanicista. E essas coisas são muito importantes. Até o ponto de que, atualmente, os calvinistas clássicos, se você vai ter vários autores, vai ter Richard Miller, Hazel Goldrion, você vai ter Scott Clark, Josh Summer, você tem alguns, vários calvinistas clássicos hoje no mundo, em que nós não nos denominamos mais deterministas. não, justamente para não nos identificarmos com esse mecanicismo ocasionalista que foi gerado a partir de Edwards. Então, eu gostaria de mostrar uns slides aqui, porque eu, inclusive, se eu estourar um pouquinho o tempo, eu gostaria de pedir um pouco de tolerância, porque eu acho que esse momento é muito importante, e é importante para o objetivo da live em si mesmo. Mostrar que os calvinistas clássicos, eles não só defenderam a existência do livre-arbítrio, como também usaram o termo livre-arbítrio. Tem como colocar os slides aí, professor William? Tem sim, meu irmão. Isso, você pode, só pode passar para o... Quer que eu coloque em tela cheia? Aqui, aí eu vou... Engraçado, porque eu acho que eu fechei aqui o meu. Deixa eu colocar em tela cheia. Pronto, inclusive eu vou... Acabei. Ah, eu consigo ler daqui, então. Olha, a maioria das pessoas, principalmente na internet, imagina que na teologia reformada, mais conhecida como calvinismo, nega, nega sim, no caso é porque eu escrevi rápido, a existência do livre-arbítrio. De palpiteiros a autores midiáticos, o termo é sempre o mesmo. Negamos a existência do livre-arbítrio. Pretendo, primeiramente, mostrar que essa afirmação é falsa, e, em segundo lugar, demonstrar que nossa concepção de livre-arbítrio é a mais consistente com as escrituras e com a razão. Ou seja, é o conceito verdadeiro. Como diz Francis Torrentino, o campeão da ortodoxia calvinista, estabelecemos o livre-arbítrio muito mais realmente do que os nossos oponentes. Pode passar. Então, a confissão de fé de Westminster, na sessão 3.1, e essa, segundo aí, os especialistas, sejam modernos ou antigos, essa seria a confissão mais completa do calvinismo. O que vai ser dito aqui? Desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho, de sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, e atenção a essa parte que ele faz em vermelho, nem violentada é a vontade da criatura, nem tirada liberdade ou contingência das causas secundárias. Antes, são estabelecidas. É porque é para ter um são aqui entre antes e estabelecidos. Essa tradução está ruim. Eu peguei a tradução da monergismo, mas dá para entender. Próximo. Depois eu vou explicar sobre isso durante a live, quando a gente estiver conversando. Aqui é João Calvino. Só para vocês terem uma noção do que é isso daqui, Lutero escreveu uma obra chamada De Servo-Arbítrio. Depois que ele morre, essa obra é atacada por um cardeal católico romano chamado Pígios. E Calvino, ele defende a obra de Lutero. Ele vai defender a obra de Lutero. Então, eles estão debatendo a respeito justamente da existência do livre-arbítrio. Vocês não sabem, mas Lutero foi acusado de fatalista pelos papistas. Ainda hoje é acusado, na verdade. Eu queria só um pouquinho, só te dizer agora, se pudesse. Se puder. Sim, sim, deixa eu só parar aqui, desculpa, tá? É novo para mim aqui, ó. Eu só estou colocando mais minuto aqui, e depois eu vou acrescentar também o tempo do pastor Flávio Martinez. É, não, sem problemas, sem problemas. É só que eu acho que essa parte que é meio que de interesse de nós dois também, né? Sim, sim. Então, João Calvino diz o seguinte, ó. Se se fala de liberdade em oposição à coerção, confessa e afirma constantemente que a vontade é livre. Aí ele escreve que em latim liberam esse arbítrio. E considero, herege, quem pensa o contrário. Olha só, Calvino, ele disse que é heresia pensar que não existe livre-arbítrio, tá? Então, quem começa afirmando que Calvino negava o livre-arbítrio já começa com problemas. Se, repito, alguém o chamar de livre no sentido de que a vontade não é coagida ou puxada violentamente por algum movimento externo, mas tem seus atos por sua própria iniciativa, não tem objeção. Ele está falando que ele não faz objeção a respeito do que é o livre-arbítrio. Agora, John Owen, que é chamado príncipe dos puritanos, todo mundo conhece o John Owen, ele vai dizer, inclusive, esse livro tem em português, tá? Ele vai dizer o seguinte. Ainda assim, aqui observamos que nós não nos opomos absolutamente ao livre-arbítrio, como se ele fosse um noninanem, uma mera invenção. Quando não existe tal coisa no mundo, mas apenas no sentido que os pelagianos e os arminianos o afirmam. A respeito de palavras, nós não lutaremos. Nós consentimos que o homem, na substância de todas as suas ações, tem tanto poder, liberdade e independência como uma mera natureza criada capaz disto. Consentimos que ele seja livre em sua escolha de todas as suas ações exteriores ou interiores necessidades naturais, a agir de acordo com a sua escolha e da liberação, abraçando espontaneamente o que bem lhe parecer. Agora, chama esse poder de livre-arbítrio do que você quiser, de forma a não fazê-lo supremo, nem dependente e sem limites. E nós não somos atribulados de modo algum, ou seja, não seremos incomodados. A imposição de nomes depende do critério de seus inventores. Pode passar. Mais uma vez, mesmo nas coisas espirituais, negamos que nossas vontades sejam de todo impedidas ou privadas de liberdade adequada. Mas dizemos aqui que, de fato, nós não somos propriamente livres até que o filho nos liberte. Eu só vou ler até aqui, dá para ver que tinha mais slides, todos eles com citações, tem a citação da Confissão de Fé Suíça, depois vai ter uma citação do William Twyce, que é o presidente das Assembleias de Westminster, mas como o meu tempo já estourou, então eu vou deixar, eu acho que já foi o suficiente para provar meu ponto. No calvinismo clássico, eu vou deixar uma curiosidade só e encerro, eu prometo. O termo livre-agência não existe em nenhuma Confissão calvinista. Nenhuma. O termo livre-arbítrio ou liberdade existe em todas as Confissões. Então, reflitam sobre isso. Quando alguém falar livre-agência, começar com a história de que não existe livre-arbítrio, e aí você vai direto para as Confissões, para os autores antigos, e você verá que realmente tem alguma coisa muito estranha. Maravilha. Pastor Martinez tem 8 minutos e 30 segundos, e se passar também a gente devolve depois o excesso. Eu queria primeiro parabenizar o Tourinho aí, gostei demais, depois se ele puder disponibilizar esses PDFs aí, inclusive a gente disponibiliza para todo mundo que está nos assistindo, na minha opinião, porque são informações muito importantes. A gente ouve aí nas redes sociais os calvinistas satanizando o livre-arbítrio, dizendo que não existe livre-arbítrio dentro do calvinismo. Então, assim, as informações que o professor Tourinho prestou aí são realmente informações preciosas. Bom, deixa eu então aqui explicar o meu posicionamento. Começo lendo Armínio. Afinal de contas, eu estou aqui com a proposta de falar de livre-arbítrio dentro de uma conjectura de Armínio e também um pouco de Wesley. Armínio ensinou o seguinte sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não tem a capacidade de fazer ou aperfeiçoar qualquer bem espiritual genuíno sem a graça. Ele continua, o livre-arbítrio do homem em direção ao verdadeiro bem não está apenas ferido, mutilado, débil, inclinado e enfraquecido, mas também aprisionado, destruído e perdido. Seus poderes não estão apenas debilitados e inúteis, a menos que eles sejam assistidos pela graça, mas não tem poder nenhum exceto se excitado pela graça divina. Então, a visão de Armínio é muito clara sobre a questão. Você tem livre-arbítrio? Positivo. Mas o teu livre-arbítrio está caído, ferido e machucado. eu coloco isso aqui no meu livreto, aqui na introdução, quando eu falo do tipo de fé sobre soteriologia que acredito, e uma das coisas que eu coloco aqui é que o livre-arbítrio permanece, embora enfraquecido pela queda. Isso aqui está nos credos antes de Agostinho. Nós vamos encontrar esse posicionamento em vários pais da igreja. Então, existe livre-arbítrio positivo. Como é que ele está? Enfraquecido. Logo, o homem sem a graça de Deus, ele não poderia nada. Então, essa é uma questão muito importante de deixar claro. O Norman Geisler vai dizer o seguinte sobre o posicionamento que eu pessoalmente tenho, que é o livre-arbítrio auto-causado. Ele diz assim, se as ações auto-causadas não são possíveis, então não há nenhuma explicação para o pecado de Lúcifer. Porque, novamente, um Deus impecável não poderia ter causado o pecado de Lúcifer. Tiago 1,13. Visto que Lúcifer foi o primeiro a pecar, a sua ação deve ter sido auto-causada ou ele nunca teria sido capaz de pecar. Segue-se que as ações auto-causadas são possíveis. No outro livro, o mesmo Norman Geisler continua, isso não explica a origem do desejo de pecar de Lúcifer. Se esse desejo não veio de Deus, então deve ter vindo dele mesmo. Nesse caso, seu ato original maligno foi auto-causado, isto é, gerado pelo próprio Satanás, esta é exatamente a ideia de livre-arbítrio do ser humano que o calvinista radical rejeita. Eu estou aqui citando Norman Geisler em eleitos mais livre. Então, aqui neste escopo que eu acabei de ler para vocês, espectadores, é muito claro o tipo de livre-arbítrio que o Norman Geisler coloca e que vemos na Bíblia. Ou seja, um livre-arbítrio que nos garante a liberdade mesmo, de fato. Claro que a gente precisa pontuar que livre-arbítrio não é poder fazer qualquer coisa. Se eu pudesse fazer qualquer coisa, eu poderia sair voando como alguém me, outro dia, indagou. O senhor tem livre-arbítrio? Eu disse, tenho. Então, saia voando. Obviamente que eu não posso voar porque eu estou restringido à minha natureza. E neste aspecto de fazer qualquer coisa, nem o próprio Deus teria livre-arbítrio. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo. Por exemplo, Jean-Paul Sartre, ele faz um silogismo para tentar contra Deus. E ele fala assim, olha, se Deus pode fazer todas as coisas, então ele pode criar uma pedra tão pesada que mais ninguém pode levantá-la. Logo, ele mesmo não poderá levantá-la, logo, ele mesmo comprometerá a sua divindade. Então, olha o que ele está colocando aí. Se Deus não pode fazer a pedra, ele não pode fazer qualquer coisa. Se ele pode fazer a pedra, ele mesmo não vai levantar e ele vai comprometer a sua divindade. Qual é o erro do silogismo do Jean-Paul Sartre? O erro está no fato de que Deus não pode negar a sua própria natureza. Então, Deus não poderia fazer esta pedra porque ele não poderia negar a si mesmo. Então, neste pensamento que estou colocando aqui, o livre-arbítrio é poder escolher entre A ou B. O que que você quer? A ou B? Então, o homem livremente poderá fazer a sua escolha. Para terminar, eu gostaria de explicar sobre soberania e determinismo nessa minha introdução. Há duas palavras gregas comumente traduzidas por soberano no Novo Testamento. Uma delas é dunastes, que de acordo com a concordância strong, significa príncipe, potentado, cortesão, auto-oficial, etc. A outra é despotes, que significa mestre e senhor. É digno de nota que não há nenhum léxico que inclua determinar cada ação como um sinônimo ou mesmo como um atributo necessário para essa soberania. Ou seja, o atual presidente do Brasil ele está eleito, ele é o soberano do Brasil. Agora, ele não determina todos os atos de todos os brasileiros. E ainda que o faça, nem sempre os brasileiros irão obedecê-lo em todos os seus decretos. Desse jeito e dessa maneira, nós podemos entender que Deus é soberano, mas o homem tem lá a sua capacidade de escolher e de ter o seu livre-arbítrio. Quantos minutos eu ainda tenho, William? Quantos minutos, William? Um minuto e vinte segundos. Eu queria indicar para você nessa minha introdução este livro aqui, o livro Livre-arbítrio de Schopenhauer. Por que que é importante esta obra aqui? O Livre-arbítrio ele é muito mais complexo e mais filosófico do que uma problemática teológica. A Bíblia é muito objetiva quanto a isso. Agora, o que se entende dessa questão ou desse termo ou dessa definição aí é muito mais abrangente. E aqui Schopenhauer vai dizer que o homem não tem livre-arbítrio. Isso é interessante de observar. O Pondé, que é um outro filósofo, ele vai dizer que Freud dizia que o homem não tem livre-arbítrio porque o seu subconsciente está escravizado com um conceito social, um conceito psíquico. O próprio Darwin vai dizer que o homem não tem livre-arbítrio porque geneticamente ele está preso a uma realidade. Então, e Marx vai dizer que o homem não tem livre-arbítrio porque está preso a uma questão social que está imposta sobre ele. Isso tudo é importante observar para a gente poder entender o que a Bíblia fala sobre livre-arbítrio e como isso é relevante dentro do contexto teológico. Muito bem. Agora eu vou passar para que vocês façam pergunta entre vocês, tá? Eu vou deixar os dois na tela ali, lado a lado. Permita-me começar fazendo a pergunta porque eu acho que eu vou ajudar talvez o professor Tourinho continuar sua dissertação. Tá bom? Ok? Pode ser? Pode ser, irmão Tourinho. Pode ser, sim. Então vamos lá, Tourinho. Eu estou aqui com a minha primeira pergunta que é o seguinte. Aqui nas Institutas Calvino vai negar de maneira assintosa que o homem seja diante da soberania de Deus permissão permissivo em alguma ação. Logo, Calvino nega a permissão e diz que na verdade tudo está pré-determinado. Ele fala assim aqui na Instituta número um. Os antigos mestres se referindo aqui aos pais da igreja até o contexto às vezes tinham receio de confessar a verdade nessa questão achando que poderiam dar ocasião aos maus para falseá-la ou para falar irreverentemente das obras de Deus. Mas até Agostinho presta atenção nisso aqui mas até Agostinho algumas vezes teve que teve esse escrúpulo como quando disse que não se deve atribuir a cegueira ou endurecimento dos maus à operação de Deus mas sim à sua presciência. A escritura mostra claramente que existe que o que existe é a providência de Deus e não outras coisas. Não está certo ou não é correto empregar essas formas de falar recorrendo à presciência ou à permissão de Deus. O que estou colocando aqui Torinho é que João Calvino está negando a ideia de permissão. Então Deus não permite o mal Deus não permite o pecado Deus trabalha eficientemente naquilo Ele faz com que o indivíduo faça aquilo porque ele determinou e ele quer. E aí o João Calvino ele corrige o Agostinho porque o Agostinho negava isso ele falava olha Deus é presciente e Deus permite Agostinho falava e ele então não é verdade ele corrige Agostinho dizendo que Deus determina que Deus opera que Deus manipula o fato aí para terminar nós vamos observar que por causa disso em vários momentos na instituta Agostinho João Calvino ele é colocado como crendo numa predestinação ou no livre arbítrio como quiser é um tanto estoico ou maniqueísta e ele mesmo aqui em vários momentos fala que ele é acusado disso em várias circunstâncias lembrando que nesse pano de fundo aqui o arminianismo nem tinha nascido ainda então eu te pergunto diante de tudo que você colocou aqui até agora para mim é muito interessante eu confesso que tenho bastante tranquilidade em aceitar o que você falou como é que você coaduna ou compatibiliza isso com as afirmações de João Calvino pode falar agora opa então esse aí o texto que o senhor citou está nas institutas volume 1 não é verdade aqui eu estou usando essa aqui e já vou te dar um conselho use essa aqui porque aquela latina que você citou até ela não ela tem umas coisas ali que não é muito interessante aos calvinistas se eu fosse calvinista eu usaria essa aqui essa versão aí é uma versão francesa e também anterior mas veja bem vamos lá vamos começar aqui a respeito do que a Calvino está ensinando primeiro eu gostaria de dizer que Calvino não se opõe de forma alguma ao conceito de permissão mas há um tipo de conceito de permissão é a mesma coisa que com o livre-arbítrio nós aceitamos o livre-arbítrio mas nós não concordamos com todo tipo de livre-arbítrio é claro assim como vocês também não concordam com todo tipo de livre-arbítrio né nós vemos aí quem está quem está acompanhando os debates na academia sabe que dentro da área filosófica tantas cabeças são tantos os conceitos de livre-arbítrio que existem né mas aqui no no tocante a isso Calvino dirá o seguinte nesse livro aqui inclusive vou até mostrar ele deixa eu ver se eu acho ele aqui ah eu não achei ele estava por aqui em algum lugar o nome do livro é da eterna predestinação um debate contra o cardeal Pígios em que Calvino vai dizer o seguinte nada portanto é feito a não ser aquilo que o onipotente desejou que fosse feito seja permitindo que fosse feito ou fazendo ele mesmo nem se deve duvidar que Deus age de maneira de maneira justa ao permitir que sejam feitas todas as coisas que são feitas de maneira maligna pois ele não permite isso senão como meio de julgamento justo embora portanto as coisas que são más na medida em que são más não são boas ainda assim é bom não só que hajam coisas boas mas também coisas más pois se não houvesse um bem com a existência das coisas más a existência das coisas más não seriam permitidas pelo grande bom onipotente pois ele sem dúvida pode tão facilmente recusar-se a permitir que seja feito o que ele não deseja que seja feito como pode fazer o que ele deseja que seja feito a menos que acreditemos totalmente nisso o início de nossa fé está comprometido pela qual professamos acreditar em Deus todo poderoso há outras citações em outros lugares tratando sobre como Calvino usou a palavra permissão várias vezes só que aí agora nós criamos uma aparente contradição não é verdade? o que nós vamos pensar? ora mas se Calvino ele usa a palavra permissão e depois ele está condenando a palavra permissão então existe um modo em que ele não gosta do uso da palavra permissão e existe um modo em que essa palavra permissão é aceitável senão ele não usaria né? e aí o que ele vai dizer na própria instituta onde o senhor citou ele vai citar primeiro fazer uma citação de Agostinho com aprovação né? lá na institutas vou até pegar aqui a referência aqui rapidinho as institutas no livro 1 no capítulo 18 no ponto 3 não sei se vai usar a mesma vermelhinha isso vai cair na mesma vermelhinha porque as referências às vezes podem mudar mas ele vai dizer o seguinte donde exclama grande ele está citando aqui Agostinho com aprovação agora ele cita Agostinho com aprovação grandes são as obras de Deus excelente em todas as suas vontades assim de maneira mirífica e inefável não se faça exceto com sua vontade o que se faz mesmo contra sua vontade porque não se faria se ele não o permitisse nem o permite como se ele como se de qualquer forma não o quisesse ao contrário porque o quer mesmo sendo bom não permitiria que mal se fizesse exceto que o onipotente até em relação ao mal pudesse fazer o bem aí ele vai explicar também no mesmo capítulo no mesmo livro das institutas desculpa a respeito do conceito de permissão Agostinho ele vai dizer o seguinte em suma Agostinho reiteradamente reiteradamente que aliás Agostinho ensina reiteradamente que se alguém deixar da sorte o mundo revolve ao Léo e visto que ele estabelece em outro lugar que tudo se processa em parte pelo livre-arbítrio do homem em parte pela providência de Deus contudo pouco depois deixa bastante claro que os homens estão sujeitos a esta e são por ela governados uma vez sustentado o princípio de que nada há mais absurdo do que alguma coisa acontecer sem que Deus o ordene pois doutra sorte aconteceria as cegas razão pela qual até exclui a contingência que depende do arbítrio dos homens asseverando ainda mais claramente logo depois que não se deve buscar qual é a causa da vontade de Deus quantas vezes porém é por ele feita a menção do termo permissão como se deva entender que isso evidenciará perfeitamente de uma passagem onde ele prova que a vontade de Deus é a suprema e primeira causa de todas as coisas já que nada acontece a não ser por sua determinação ou permissão certamente ele não imagina a Deus a repousar em uma torre de observação enquanto se dispõe a permitir algo então ele explica bem aqui que ele concorda com Agostinho quando Agostinho ensina que o termo que a permissão ela não escapa da providência divina ou seja como se a criação não fizesse coisas ao acaso ou às cegas desde que a permissão seja entendida né como debaixo da providência divina então ele há de concordar com o uso desse termo e aí eu adoro de Beza né que é o sucessor de Calvino todo mundo sabe ele explica inclusive esse pensamento né e há aqueles que digam que Beza foi mais determinista do que Calvino né só que ele vai dizer o seguinte portanto nós não recusamos o termo permissão ou concessão nem mesmo nos veio a mente dizer que Deus opera o mal do mesmo modo que opera o bem o livro que eu estou usando é esse daqui eu só copiei aqui pra vocês verem ô Tauninho é que eu não posso te interromper mas eu estou aqui justamente com o que disse Agostinho eu estou aqui com fontes primárias aqui nós temos Agostinho aqui nós temos Calvino e não é esse o contexto que você tentou explicar veja eu estou aqui fazendo o papel do inimigo estou fazendo o papel do diabo aqui mas veja eu estou entendendo veja veja aqui ele está falando que o contexto é sobre cegar o indivíduo e sobre endurecê-lo para o mal e aí você usou a questão que não é fato primário mas secundário o Agostinho fala aqui como devemos acreditar já que de acordo com a nossa fé é a divina providência que dirige o universo Deus de modo algum será autor daquele primeiro gênero de males a que nos referimos só do segundo ou seja Deus não vai fazer o homem pecar e esse ponto que está aqui no livro livre-arbítrio o Agostinho parece que sempre manteve de algum jeito contraditório também e o nosso querido amigo aqui o João Calvino ele está discordando então veja eu acho que a sua explicação seria interessante bacana não estou discordando dela só que ela não explica o texto e o contexto o texto e o contexto está dizendo que é Deus efetivamente que cega e que é Deus efetivamente que endurece o indivíduo e para o mal e aqui diferentemente do que você disse ele está dizendo que ele está dizendo que esse ato primário o Agostinho é inaceitável como é que você vê isso aqui não sei se o William permite você deixar continuar falando ah desculpa deixa só o livro do senhor Hermão Torino o senhor o Agostinho qual foi foi o livro-arbítrio você está me ouvindo é o livro-arbítrio mas o contexto que ele usa aqui na instituta e ele discorda do Agostinho é o mesmo ou seja não deixa eu explicar aqui eu não sei eu não sei se ele está refutando aqui porque é exatamente aqui que ele está tocando ou se ele está refutando porque veja o Agostinho como João Calvino são bons sambarilovistas falam 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 dizem tudo e não dizem nada são embromation me desculpa aqui a minha sinceridade eu tenho todas as obras de Agostinho eu tenho quase todas as obras aqui do do João Calvino embora minha minha base de pesquisa é a instituta então assim para mim está muito claro muito claro que Calvino está dizendo o seguinte é Deus que faz o mal literalmente é Deus é Deus que promove a cegueira a maldade tudo que não presta é Deus mas é Deus não é que Deus permite e ele ainda fala não está certo empregar essas formas de falar recorrendo a presciência ou a permissão de Deus com relação a que a cegueira dos incrédulos e o endurecimento dos maus veja ele pode até ter falado diferente em outro ponto mas isso aqui por que eles vão corrigir isso aqui e aqui a nota de rodapé não entra nesse mérito por que ninguém corrige isso aqui ou isso aqui é uma heresia e o Calvino se arrependeu e mudou de conceito não na verdade vocês estão me ouvindo? não acontece desculpa tá eu estou lendo os comentários aqui um está falando para deixar o tempo aberto para rolar mas eu acho que vai ter muita interrupção então eu vou deixar tempo fixo beleza? é que eu estou desculpa aí se eu quebrei a regra Torinho e William é que eu quis ajudar o Torinho aí quer dizer indagá-lo para não perder o contexto da ideia porque a explicação do Torinho viu Torinho essa explicação é bacana legal mas não é o que está aqui não está respondendo ao contexto ah desculpa aí desculpa pessoal é que o tempo tinha acabado eu vou moderar e vou mutar os microfones porque senão fica complicado beleza? então vamos fazer assim Torinho estava com 6 minutos e 30 beleza? então vou deixar o Torinho concluir a ideia dele o tempo que o Torinho usar vai ser o tempo que o pastor Martinez vai usar depois se durante decorrer da live vocês aqui tanto o Torinho como o Martinez acham melhor deixar aberto aí eu cancelo o tempo aqui beleza? vamos lá então pode continuar aí com o Torinho ok eu vou inclusive responder um pequeno um pequeno errinho que na minha concepção o pastor Martinez cometeu na minha concepção tá? ele está usando o livro Livre Arbítrio porém Calvino quando ele fala do conceito de permissão em Agostinho nesse texto que eu li ele está usando o texto do Entílido tá? que já foi escrito com o Agostinho velho tá bom? e assim todo mundo que estuda Agostinho sabe que ele tem duas fases inclusive ele escreve um livro de retratações em que uma das coisas que ele retrata é justamente esse conceito de Livre Arbítrio que é empregado pelo nesse livro Livre Arbítrio né? é claro que ele não nega tudo que escreveu mas ele nega boa parte inclusive essa ideia de permissão ociosa então Calvino primeiro combate esse texto do Livre Arbítrio que o próprio Agostinho se retratou depois e depois Agostinho cita o Entílido que é o Enquirição é uma espécie de biblioteca o Enquílido e explica qual o sentido que ele concede o uso da palavra permissão e também concordando agora com o Agostinho velho ou seja com seu posicionamento velho e aí nós vamos entrar agora na segunda questão na segunda objeção que o pastor Martinez colocou o pastor Martinez ele disse que Calvino ensina que Deus efetivamente endurece e cega o coração dos homens e os olhos dos homens isso é verdade porém existe um modo em que Calvino ele explica como isso acontece Calvino não ensina que isso aconteça por uma infusão de maldade ou por uma corrupção da parte de Deus porque um dos motivos e depois eu vou ler aqui a própria explicação do Calvino um dos motivos é que nós cremos na depravação total ora se o homem é totalmente depravado se o homem é totalmente depravado como que Deus vai corrompê-lo mais ainda então é impossível haver qualquer tipo de endurecimento da parte de Deus no sentido de corrupção como é que Deus endurece o coração do homem é entregando-o as suas próprias paixões e Deus entrega assim porque ele quer entregar ou seja ele retira a graça desse homem que prende as suas os seus desejos e Calvino vai dizer que isso é uma forma de punição onde eu vou eu vou encontrar isso essa explicação de Calvino né vou explicar ela vai aparecer em diversos lugares não só nas institutas porque Calvino ele não escreveu só as institutas escreveu muitas obras mas principalmente a obra contra os libertinos e depois depois o comentário dele que eu vou ler esse comentário que é o comentário que eu acho que ele explica melhor quando ele comenta a carta ao Tiago capítulo 1 versículo 13 né do livro de Tiago o que é que Calvino vai dizer olha só ninguém ao ser tentado deve dizer é Deus que está me tentando pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta Tiago 1 3 que ele citou o texto de Tiago aí ele vai dizer atentai bem pessoal escutai bem o que eu vou dizer agora é uma explicação muito importante e até um pouco longa pra não deixar dúvidas Calvino diz quando a escritura atribui a Deus a cegueira ou a dureza de coração veja bem a mesma coisa que o dileto pastor a Martinês falou é o mesmo tema né cegueira e a dureza de coração quando a escritura atribui a Deus a cegueira ou a dureza de coração ela não atribui a Deus o princípio dessa cegueira nem o faz autor do pecado a ponto de atribuir-lhe a responsabilidade a escritura severa que os réprobos são entregues às concupiscências depravadas mas isso é assim porque o senhor perverte ou corrompe seus corações isso aqui é uma pergunta retórica aí ele fala de modo algum pois seus corações estão sujeitos às concupiscências depravadas portanto já são corruptos e viciosos mas visto que Deus cega ou endurece porventura ele se torna um autor ou ministro do mal não mas é desta maneira que ele pune os pecados dos ímpios e dá uma recompensa justa a quem porventura recusa deixar-se governar por seu espírito daí se segue que a origem do pecado não está em Deus e não se pode imputar de culpa nenhuma como se ele tivesse prazer nos males ou no pecado o significado é que se esquiva em vão quem tenta lançar sobre Deus a culpa de seus vícios porque todo mal não procede de nenhuma outra fonte senão da perversa concupiscência do homem e realmente o fato é que somos levados a desviarmos de nenhuma outra maneira senão porque cada um tem sua própria inquilinação como seu próprio seu condutor e impulsor mas Deus a ninguém tenta ele prova com isto porque ele não é tentado pelos males pois é o diabo que nos atrai o pecado e por esta razão porque ele arde totalmente com o temente desejo de pecar Deus porém não deseja o que é mal portanto ele não é o todo mal do que nos é feito isso aqui está no comentário de Calvino o texto de Tiago 1 capítulo 13 eu poderia citar outros textos mas para não ficar uma lei ficar lendo 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 mas veja qual é a explicação de Calvino quando ele diz que Deus endurece e cega o coração do homem esse decreto ele é um decreto primeiro de punição porque o homem está resistindo ao chamado ao Espírito Santo Deus punha esse homem por conta disso agora retirando desse homem aquilo que o freava porque visto que todos nós somos totalmente depravados é impossível que seja que nós estejamos mais corruptos ainda por uma força ativa da parte de Deus então é uma contradição com a própria depravação total que nós ensinamos tanto não é verdade então é a interpretação aqui claro com máxima a data vênia máxima data vênia do pastor Martinez ela está equivocada porque ela está tomando um pequeno trecho de uma parte das obras de Calvino sem tomar em conta o pensamento inteiro então eu te queria sugerir pra você queria sugerir pra você entrar em contato viu professor queria sugerir pra você entrar então mas eu queria sugerir pra você a minha parte nisso eu ainda vou ver qual era a minha pergunta eu vou encerrar aqui aí o pastor Martinez pode falar estão me ouvindo aí estão me ouvindo ou não ok não é que eu estou dizendo o seguinte podia pegar isso que o Taurino falou e botar aqui no rodapé da instituto porque Taurinho beleza tua explicação você continua não deixando claro o que está aqui o que você explicou não muda o que está aqui o que está aqui Deus é autor do pecado e Deus é autor do mal não tem como mudar o que está escrito aqui agora os calvinistas que são donos das obras de Calvino podiam pegar uma nota de rodapé e fazer aqui nessa nessa instituta um comentário como esse que você fez pra corrigir o que Calvino falou aqui porque neste texto Calvino está deixando muito claro que Deus ele manipula o pecado e na verdade eu tenho aqui uma citação do próprio Züiglio ele fala que Deus faz o mal moral e ainda é bom porque ele é Deus tá mas vamos lá agora é você que faz a pergunta Taurinho eu vou pedir por gentileza que não interrompa tá para ser uma conversa bem legal ou se não se vocês dois decidirem eu abro o microfone aqui não não eu só interrompi William porque eu estou te avisando aqui no particular que o tempo dele já acabou e você está beleza está deixando correndo solto então eu estou eu estou aqui querendo articular falar também está entendendo eu peço que vamos manter aí os 10 minutos aí tá eu vou deixar 3 minutos não 5 minutos tá bom vamos manter os 5 minutos podemos passar um pouquinho mais um pouquinho menos não tem problema pode fazer a pergunta irmão o senhor usou 3 minutos para fazer a pergunta para o Taurinho agora eu vou devolver os 3 minutos para ele e depois eu vou dar 13 minutos e meio isso aí ele faz a minha pergunta pode ser assim pode então vai lá Taurinho por favor 3 minutos só um instantinho não abre o tempo agora não que eu vou pegar aqui também a minha citação eu ia fazer outra pergunta ao pastor porque eu ainda não expliquei o que significa livre-arbítrio para o calvinista né mas como o pastor explicou dentro ele falou dentro das institutas eu também vou fazer uma pergunta a ele dentro da das obras de Armin né deixa eu pegar aqui a citação tudo bem posso começar pode começar na página 402 403 dessa obra aqui deixa eu pegar ela aqui dessa obra aqui página 402 essa é o volume 1 opa desculpa é o volume 2 é o volume 2 é eu só li o volume 1 volume 2 tá o volume 2 de Armin ele vai dizer o seguinte vamos lá com respeito você pode né abrir lá na página 402 403 volume 2 com respeito ao início do pecado atribui-se os seguintes atos à providência de Deus em primeiro lugar a permissão aí ele destaca não ansiosa ou seja não há permissão de Deus ficar olhando de longe mas que une quatro pontos positivos ele vai dizer a preservação da criatura com respeito à essência vida e capacidade o cuidado para que um poder maior ou igual não seja colocado na oposição veja do pecado a oferta de um objeto contra qual o pecado será cometido aqui também está debaixo da providência de Deus a concessão destinada de sua cooperação que devido à dependência que uma segunda causa tem da primeira é uma cooperação necessária aí isso aqui é só o primeiro ponto aí o segundo aí ele fala em segundo lugar Deus também dá o que a administração de argumentos e ocasiões que convidam a perpetração do pecado em terceiro lugar Deus dá a determinação de lugar tempo maneira e circunstâncias similares e em quarto lugar Deus dá a cooperação imediata propriamente dita com o ato do pecado ok isso aqui é o que Armínio pergunta como o senhor explica nós sabemos que Armínio não considera Deus autor do pecado né assim como Calvino nega também diversas vezes que Deus autor do pecado a questão é que claro nós sabemos disso mas há uma aparente contradição aí ou uma contradição real né seja em Calvino né já que ele aparentemente no meu ver aparentemente né eu acredito que as coisas se juntam mas pro senhor há uma contradição real então se utilizando dos seus próprios termos dessa própria concepção como o senhor explica todas essas atribuições que Armínio dá a Deus com relação ao mato pecaminoso sem que ele torne Deus o autor do pecado olha muito bem eu vou passar 13 minutos e 30 segundos pro senhor decorrer do jeito que o senhor quiser bastante hein vamos lá é o tempo que o tourinho usou tudo bem eu agradeço viu o tourinho vamos lá primeiro lugar quando Armínio fala de permissão é permissão mesmo ele não fala de uma permissão que é manipulada ele não fala de uma permissão que é engendrada que é articulada não ele fala de uma permissão real então no arminianismo tanto no eslianismo Deus permite o mal ponto por quê? porque ele está respeitando o livre-arbítrio então eu não vejo o problema o problema está no calvinismo porque como eu acabei de ler aqui na Instituta na volume 1 página 138 Deus não permite o mal ele provoca o mal ele manipula o mal ele faz o cara fazer o mal neste livro aqui tem uma uma citação sobre Zuíglio pra você entender esse contexto aí que Calvino coloca e que Armínio não aceita ele diz o seguinte o doutor Roger Olson Zuíglio também negou totalmente o livre-arbítrio humano e atribuiu a Deus todas as coisas que acontecem inclusive o pecado e o mal é óbvio que ele não quis dizer que Deus peca o que ele quis dizer é que Deus instiga o pecado para um bem maior a saber para sua própria honra para sua própria glória Zuíglio chegou tão perto quanto qualquer teólogo cristão no caso calvinista ao fazer de Deus o autor do pecado e do mal falando ele do adultério de Davi com Betseba Zuíglio disse no que diz respeito a Deus como autor disso não é pecado para ele pois a mesma ação que é feita por instigação e direção de Deus traz-lhe honra louvor e glória enquanto é crime e pecado para o homem embora ele no caso Deus impele os homens a alguma ação que é iniquidade para o instrumento que a executa contudo não é assim para ele mesmo ele estiga o ladrão a matar até os inocentes e os despreparados para a morte a constante defesa de Zuíglio continua Roger Olson faz de Deus faz de Deus que ele não está sob a lei humana ou sob as leis régeas e ele diz dizer que Deus não estando sob nenhuma lei pode absolutamente livremente fazer o mal e ainda assim esse mal será o bem você está entendendo? agora professor Taurinho isso aqui que o Roger Olson falou se for verdade se estiver nos escritos de Zuíglio como está aqui em Calvino nesta página que eu acabei de ler é exatamente a definição de maniqueísmo o maniqueísmo cria sim o estoicismo cria sim então a divindade manipula as coisas não existe livre-arbítrio não existe livre-agência não existe nada nada no homem que ele faça é realmente uma ação livre o que ele está fazendo é uma ação porque tem um divino por trás isso é assustador porque é a mesma coisa que a Gnose defendia o estoicismo defendia e que o maniqueísmo defendia por isso que em vários momentos nós temos aqui João Calvino tentando se defender disso por quê? porque é exatamente isso que a problemática traz pra nós agora se o que você colocou aí é a visão da maioria dos calvinistas eu apesar de discordar de um ponto ou de outro não vejo problema acho interessante porque veja se eu estou diante de um ateu fazendo apologética eu ainda posso argumentar não mas os calvinistas hoje pensam assim ou os calvinistas clássicos entendem que é por este caminho então assim eu tenho um subterfúgio pra responder agora se o cara pegar o que está aqui e argumentar ou pegar o que está em em eswiglio não tem explicação é por isso que Nietzsche ficou doido e escreveu o anticristo ao encontrar essas afirmações porque quando você lê Nietzsche ele está combatendo justamente a ideia de Deus no calvinismo alemão ou no luteranismo ou em alguma vertente do calvinismo alemão logo isso deixou ele enfurecido que ele então coloca tudo ali no livro anticristo o que estou dizendo e colocando aqui é que o que nós temos em alguns escritos de calvino e de alguns reformadores um bico de sinuca e lá em Agostinho também apesar de que Agostinho apesar de tudo ele tenta usar subterfúgios para justificar já calvino não ele assume que Deus realmente é autor do pecado é professor sem querer interromper o senhor mas só para para dar uma instigada eu mandei tanto no seu whatsapp como coloquei aqui no chat privado a citação ipsis literis de Jacob e Arminho o que o senhor pode também conferir na obra do volume 2 caso o senhor lá tenha em físico aí ou na versão digital a página é outra você poderia ler né e isso pode também concluir se essa a sua explicação eu não preciso concluir professor eu não preciso concluir porque veja eu tenho outras citações de Arminho falando isso tá entendendo? eu sei então você concluir é a questão das medidas não não o que está aqui está errado está escrito aqui na página 138 porque isso aqui está errado oi? não pastor não está errado a não ser que Arminho também esteja errado a não ser ele errou várias vezes Arminho tem vários escritos de Arminho que estão errados eu acredito que uma coisa complementa a outra não não tem Torinho Torinho deixa eu te falar uma coisa deixa eu te falar uma coisa não é essa questão de uma coisa complementa a outra isso aqui é heresia é assim que fazem gente vamos acordar vamos acordar não Torinho eu trabalho eu trabalho o tempo todo com apologética eu trabalho o tempo todo não 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 então então nós vamos ter que aceitar então nós vamos ter que aceitar a Hélio White a Hélio White do Rodrigo Silva e não a Hélio White dos escritos de Hélio White aí que está o problema é a mesma coisa eu vivo a mesma não não eu vivo o mesmo problema o que eu estou dizendo para você é que se eu sou né dessa desse trabalho aqui eu ligo para você e falo Torinho então faz uma nota vamos colocar no rodapé porque o que está aqui está aqui é texto e contexto neste texto e contexto está dito categoricamente que Deus é autor do pecado e ele ainda ele não fala ele não fala com essas palavras ele não fala Torinho ele não fala com essas palavras ele critica Agostinho ele critica Agostinho e aí ele fala não tem permissão e não tem presciência ora se não tem permissão irmão deixa eu concluir se não tem permissão e não tem oi ele critica o livro livre-arbítrio ele critica o posicionamento não não eu estou dizendo que eu achei a sua fala aqui e concluo que parte dessa fala está aqui ele não fala se ele está refutando isso aqui se ele está questionando isso aqui ou se ele está questionando ele não fala não mas a questão não é essa porque se ele estivesse falando que o Agostinho velho estava certo ele poderia dizer Agostinho disse mas Agostinho se corrigiu ele não fala isso ele não fala isso Torinho 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 Sambarilove Sambarilove para cima de mim Jamé então veja eu estou preso ao texto eu estou preso ao contexto o que eu estou tentando explicar é que quando se acusa o calvinismo de que negando o livre-arbítrio auto-causado você faz de Deus autor do pecado está aqui o fato agora veja o que você falou ok dá uma é contraditório mas dá uma explicação mas não corrija o que está aqui Torinho não corrija o que está aqui então o que eu estou dizendo para ti é que se nós formos usar essa metodologia e não assumir que ele errou aqui nós vamos ter que rever algumas seitas também porque eles usam a mesma tática e eu não aceito isso aqui está errado outra coisa se porventura eu achar erros em Armínio tem um monte de coisa que eu leio de Armínio que eu marquei no volume 1 que eu já li que eu discordei de Armínio eu não tenho problema em discordar de Armínio eu não estou preso Armínio eu não estou preso estou preso a palavra de Deus o meu compromisso é com a palavra de Deus agora o que eu estou tentando colocar aqui é o seguinte está escrito aqui que desse jeito que está colocado aqui por Calvino Deus torna-se o motivador o autor de todo o mal inclusive do pecado agora sou eu que faço a pergunta correto William não o senhor tem ainda mais 5 minutos e 44 segundos para terminar os nossos tempos você pode usar meu tempo para outra coisa guarda o meu tempo você guarda meu tempo aí pode posso fazer a pergunta para ele agora só um minuto vou mutar aqui qual que é a sua sugestão Armão Torinho é tréplica a resposta da resposta que ele deu eu já estou percebendo assim já que os ânimos estão aumentando vocês querem que eu abra o tempo e cada um fala vai cortando o outro ou vamos respeitar eu prefiro da forma como o senhor está fazendo acho que tem que ter mediador tá então fica difícil aqui para mim ficar acumulando o tempo da fala eu gostaria que o pastor Martinez já usasse o tempo eu vou tentar eu vou guardar aqui cinco minutos para o senhor e o senhor pode fazer a pergunta agora pastor Martinez não, mas eu gostaria de ter o direito a resposta da resposta que ele deu desmuta seu microfone pastor Martinez não, é porque assim eu perguntei ele respondeu aí agora é a minha vez de responder não, não Torinho eu vou te fazer a pergunta no seu tempo você faz a réplica se você quiser ok? tudo bem? tudo bem pode ser também tudo certo? então veja então veja vou até ajudar você com a pergunta tá bom Torinho? a pergunta que eu estou que eu separei aqui para você é o seguinte o doutor Nicodemos e o reverendo Hernandes agora recentemente em uma live no Vilela e nós sabemos que os dois são dois expoentes do calvinismo no Brasil disse categoricamente que no calvinismo não existe livre-arbítrio não existe livre-arbítrio é só quem quiser e dá um um google aí que acha eu tenho vídeo aqui também a grande questão é que se o homem não tem livre-arbítrio e você aqui já citou vários textos já mostrou para mim várias colocações onde o homem está digamos assim livre na sua vontade com o termo livre-arbítrio você colocou vários textos aí falando de livre-arbítrio eu te pergunto eles não conhecem esse material que você colocou aqui para nós que você expôs aqui para o espectador não conhecem ponto sério sério caída cadeira William é sério Torinho sério pergunta simples até é bom que já comi o tempo aqui já você não está brincando comigo isso é piada sua você está de brincadeira não conhece você vai mandar esse material para nós os pdfs mando meu Deus eu enviei basta eu enviar meu livro ao senhor se recebeu o código de rastreio já já recebeu já está vindo está no teu livro isso aí está no livro está nós precisamos mandar um livro nós precisamos mandar um livro de seu então para o Hernandes para o Nicodemos e para o e para o Gran Conato veja vai lá agora você pode responder denegrindo tentando denegrir a imagem de ninguém tá e a pessoa não fica pensando aí que tentando dizer o que eu não disse tá bom motorinho motorinho desculpa interrompê-lo meu irmão você está me ouvindo motorinho oi desculpa eu te interromper deixa eu dar um deixa eu chamar a atenção do pessoal aqui dos comentários pessoal a capa do vídeo não está escrito debate a intenção de colocar um tempo é justamente para que um não fale mais que o outro e não fique interrompendo tá a ideia inicial desse vídeo aqui foi bate-papo beleza se os dois quiserem um dia fazer um debate com regra tudo certinho eu vou eu colocarei a regra com certeza mas o que que eu estou tentando fazer aqui estou tentando usar de bom senso às vezes tem um assunto um contexto que um dos dois quer passar e precisa de uns minutinhos a mais o que que eu estou fazendo eu estou tentando ser justo o combinado fica tranquilo fica tranquilo 10 minutos mas como passou então eu estou devolvendo o tempo o William fica tranquilo usa mais tempo que o pastor martinez e o pastor martinez fala as coisas mais rápido então por isso que está sobrando tempo beleza então se vocês veio aqui achando que ia ser um debate tal está virando um debate mas a ideia inicial é um bate-papo beleza não foi combinado o debate antes de passar antes de passar a palavra para o Torinho só queria dizer que está aqui as minhas obras de Armínio teve um bobão falando que eu não tenho as obras de Armínio eu tenho está aqui mas eu li só o volume 1 tá Taurinho bom já que não é um debate eu vou fazer o seguinte vai usar o tempo de pergunta e a resposta eu vou somar o tempo beleza então se demorar 30 segundos para fazer a pergunta e mais 9,5 para dar a resposta eu vou considerar 10 beleza então não vai mais ter tempo para a pergunta a pessoa vai poder usar o tempo dela no máximo 10 minutos peço por favor aqui que o pastor Martinez e o Torinho respeita ali o limite de 10 minutos para não ficar uma coisa tão cansativa é que na verdade William olha só um minutinho só um minutinho então eu vou deixar 10 minutos no total tá e se tiver alguma falta de algum assunto abordar algum assunto vocês vão escrevendo aí para nos próximos 10 minutos de cada um vocês pegam e usam o tempo aí beleza então eu vou fazer assim a partir de agora tá e o pastor Martinez quando for a vez do senhor o senhor tem 5 minutos a mais tá bom pode ser assim vocês topam os dois estão de acordo não o Torinho não é que eu só queria dizer o seguinte é que na verdade é o seguinte essa última resposta do Torinho quase me derrubou da cadeira aqui né eu fiquei então ó Torinha essa live vai ficar pra mim pra posteridade eu entendi você não foi desrespeitoso não foi nada eu concordo com você você foi muito educado o que eu tô dizendo é o seguinte eu pessoalmente é fico digamos assim interessadíssimo nesses outros materiais porque você é um estudioso de de teologia reformada sobre essas falas aí esses textos que você colocou sobre livre-arbítrio puxa vida quantas vezes eu fiz vídeo livre-arbítrio no meu canal aí os caras só de eu citar o termo livre-arbítrio já desqualificava ofendia agredia então assim tô tranquilo com isso achei muito bom agora eu só bati nessa tecla aqui William nesse texto aqui porque esse texto aqui é o texto que eu tenho pra que o Torinho responda ele já deu a resposta dele tá tudo certo vamos pra próxima então vamos lá o pastor Martinês mais uma vez o Massima Vene eu acredito que ele se utilizou de uma tática chamada head-heading ou seja ele desviou o foco da discussão quando ele não abordou diretamente o texto de Acre Armínio porque quando ele fala que permissão em Armínio é permissão não é está de acordo com o que o próprio Armínio falou então eu vou ler que somente o último ponto nem vou ler os outros três vou ler somente o último ponto pra não comer tanto do meu tempo porque Armínio ele vai dizer a respeito do pecado que Deus faz no ato pecaminoso veja bem lembrando que Armínio no volume um de suas obras tá no volume um de suas obras até pegar aqui a página aqui no volume um de suas obras na página 231 Armínio também tem que se defender da acusação de que Deus é o autor do pecado ou seja Armínio também foi acusado de tornar Deus o autor do pecado tá por outros que já eram mais libertários do que ele com relação à liberdade humana e aí Armínio ele vai dizer com relação ao pecado ele começa o texto dizendo que a permissão não é ociosa e que os atos de Deus com relação ao pecado são positivos não simplesmente negativos ou libertários como a pastor João Flávio Martinez repito o que você disse por favor eu não ouvi direito como é? eu não ouvi repetindo a Jacobi Armínio ele fala que a permissão quando ele fala de permissão em relação ao pecado ele fala de permissão não ociosa e essa permissão une quatro atos positivos e ele cita quais são os atos positivos que incluem a permissão divina ou seja não é uma permissão pura e simples no sentido que a gente entende no português né aqui é uma permissão que tem um contexto teológico e aí ele vai dizer né que esses quatro atos positivos quais são a preservação da criatura com respeito a essência a vida e capacidade não seja ele mantém a criatura viva Deus mantém a criatura viva óbvio né isso aí todo mundo sabe o cuidado agora que começa o cuidado para que um poder maior ou igual não seja colocado na oposição olha só Deus está cuidando para que um poder maior não seja colocado na oposição porque se o homem tivesse livre-arbítrio ele teria poder maior Torinho você está dizendo isso que o Arminio está falando isso não ele está dizendo que Deus cuida para que um poder maior do que aquela ação que ele vai tomar ou seja ele está dizendo que Deus cuida para que aquilo não seja impedido é o que está dizendo aqui aí eu estou pedindo a explicação do senhor é o que está escrito aqui não, não, não o problema que você está colocando como se Arminio estivesse concordando que Deus manipula essa questão toda não, eu não estou dizendo estou dizendo sim é o que está escrito aqui eu sei eu sei que você está dizendo eu estou dizendo o senhor pode o senhor pode agora explicar como é que Arminio fala que Deus faz isso daqui os quatro atos positivos da permissão o terceiro é um ato positivo da permissão divina sobre o pecado a oferta de um objeto contra qual o pecado será cometido ponto três ponto quatro ponto quarto ponto positivo da permissão ou seja está incluso na permissão a concessão destinada de uma cooperação que devido a dependência de uma causa segunda tem da primeira é uma cooperação necessária em segundo lugar a administração de argumentos e ocasiões que convidam a perpetração do pecado ou seja isso está incluso na permissão em terceiro lugar a determinação de lugar também está incluso veja bem Deus determina o lugar o tempo maneiras e circunstâncias similares em quarto lugar a cooperação imediata propriamente dita de Deus com o ato do pecado mas se Deus está manipulando o ato de pecado ele está errando como Calvino errou então mas vem a grande pergunta essa obra aqui volume 2 de Arminio isso aqui foi lançado já há muito tempo aqui no Brasil e nós não vemos absolutamente nenhum arminiano citar esse texto mas o de Calvino se ele falar a mesma coisa não torno do onde é o ato do pecado mas está errado do mesmo jeito William só lhe conclui pastor por favor não tudo bem entendeu e assim com relação a providência divina não tem só esses textos não Arminio fala claramente que Deus entregou as concubinas de Davi a Absalão ele fala ele fala que se por acaso alguém negar que o pecado de Eva estava debaixo da gestão e administração e orientação divina isso está ofendendo todos os teólogos ou seja um consenso na época dele ninguém nem pensava em falar o contrário disso né para você ver o nível para você ver o nível né então não mas assim veja bem a minha questão não é essa a minha questão não é essa a minha questão é que nós não vemos nenhum arminiano citar esses textos quando ele cita esses textos logo eles vão recorrer a outro texto de Arminio que vai dizer que Deus não é todo pecado não mas isso aqui está errado não porém não está só pode pegar inclusive agora vou abrir aí seu livro na página está aqui 402 e 403 está aqui volume 2 opa desculpa 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 não é essa aí mesmo peraí deixa eu ver aqui como está aqui está aqui está aí está aqui está aqui olha aqui inclusive está aqui está aqui quando ele trata sobre a providência de Deus eu vou analisar melhor isso aqui porque do jeito que está aqui tourinho ele faz de Deus autor do pecado também isso aqui é gnose isso aqui é estoicismo e maniquismo sem nenhum problema só que a grande pergunta é eu sei que muitos pastores apologistas estudiosos já lê você não vê essa citação de lugar nenhum só cataloguei o volume 1 viu só cataloguei o volume 1 agora o que pode é o volume 1 eu vou trazer algumas coisas aqui do volume 1 por exemplo tá no volume 1 Arminio primeiro na página 231 ele se defende de transformar Deus autor do pecado ele foi acusado disso no volume 1 ele também vai dizer o seguinte engraçado que engraçado assim interessante né vou usar esse termo não que parece ser um termo jocoso eu não pretendo não tem problema não acho interessante mesmo na página página 230 do volume 1 junto com a providência divina coloca em sujeição tanto o livre-arbítrio e até mesmo as ações de uma criatura racional de modo que nada pode ser feito sem a vontade de Deus nem mesmo qualquer uma daquelas coisas que são feitas em oposição a ela ou seja os pecados não são feitos sem a vontade de Deus é o que ele tá dizendo aí ele vai dizer não há negação agora entretanto devemos observar uma distinção entre ações boas e más né boas e más ações ressaltando que Deus deseja e realiza boas ações mas aquelas que são más ele as permite livremente aí ele complementa né indo ainda mais longe que isso eu muito prontamente concordaria que até mesmo todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal que podem eventualmente ser reais inventadas podem ser atribuídas a providência divina eu entendi Taurinho mas ele tá cometendo o mesmo erro ele tá cometendo o mesmo erro do Calvino tá aqui em ponto 2 devendo ser empregado apenas uma cautela para não se concluir a partir dessa concessão que Deus mas olha Taurinho mas a grande questão uma grande questão é a grande questão é isso aqui isso aqui se ele negar seja quem quer que seja que o homem tem um livre-arbítrio auto-causado isso não é livre-arbítrio Taurinho não ah não peraí agora vamos agora vamos entrar na parte do livre-arbítrio né isso que ainda não entramos eu só queria mostrar ao senhor que se por acaso se por um acaso o senhor alguém pegar os textos de Calvino e dizer que há uma contradição real e dizer que Calvino transforma Deus em um todo pecado mesmo se ele levar em conta outras coisas que ele escreveu então o Arminio pode ser acusado da mesma coisa eu não vejo problema em acusá-los disso se for assim tá agora com relação ao livre-arbítrio eu gostaria de lhe fazer uma pergunta pois não se as nossas ações são para terem significado elas são ações auto-causadas ou seja você tem que ter a capacidade de atualizar coisas diferentes que você fez ou que você faz para que isso tenha significado a morte de Cristo ela teve significado uma vez que Cristo não poderia fazer diferente ou o senhor acredita que Cristo efetivamente poderia vir e falhar na sua missão essa é a minha pergunta boa pergunta boa pergunta vamos lá opa estão ligando aí William não não é o time é pastor o senhor conhece eu descontei um minuto eu descontei um minuto lá dos 5 que sobrava eu vou eu vou começar a ler bíblia agora então eu vou eu vou falar da Keila você conhece a Keila William quem? a Keila não muito bem lá em 1 Samuel 23 a partir vamos pegar do versículo 1 ao versículo 13 permitam ler a palavra de Deus diz assim e foi dito a Davi eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as reiras consultou Davi ao senhor dizendo irei eu e farei a estes filisteus respondeu o senhor a Davi vai e firarás os filisteus e livrará Keila porém os homens de Davi lhe disseram temos medo aqui em Judá quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus então tornou Davi a consultar o senhor e o senhor lhe respondeu e disse dispõe-te e desce a Keila porque te dou os filisteus nas tuas mãos partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles assim Davi salvou os moradores de Keila sucedeu que quando Abiatar filho de Abimelec fugiu para Davi a Keila desceu com a estola sacerdotal na mão foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila disse Saul Deus entregou em minhas mãos a Davi está encerrado pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos então Saul mandou chamar todo o povo a peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi os seus homens sabedor porém Davi de que Saul maquiava o mal contra ele ou maquinava o mal contra ele disse Abiatar sacerdote traz aqui a estola sacerdotal e Davi orou ó senhor Deus de Israel teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele descerá Saul como teu servo ouviu ó senhor Deus de Israel faz-o saber o teu servo e diz o senhor descerá confirmou Deus descerá perguntou-lhe Davi entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul respondeu o senhor entregarão então se dispôs Davi com seus homens uns seiscentos e saíram de Keila e se foram sem rumo certo sendo anunciado assim a Saul que Davi fugira de Keila cessou de persegui-lo por incrível que pareça professor Taurinho aqui nesse texto estão todas as respostas não só pra essa que você me fez mas também pra aquela sobre Jonas sobre Judas sobre o anticristo estão todas aqui respondidas e eu vou explicar bom primeiro sobre Jesus Jesus é Deus que se fez homem e encarnado se eu disser que Jesus não tinha livre arbítrio logo aí nós estamos com um problema muito sério uma complicação muito séria mas eu queria que o espectador prestasse atenção no texto que nós acabamos de observar inclusive desse texto aqui sai a tese molinista do padre Molina que inclusive o doutor Lenny Craig segue essa cosmovisão molinista o que aconteceu aqui nós vemos Davi libertando a cidade Keila das mãos dos filisteus Deus dá orientação pra ele Deus fala que vai com ele vai ajudá-lo ele vai lá e liberta Keila depois quando o Saul fica sabendo que Davi está em Keila ele arma uma comitiva e vai em direção a Davi no momento que ele está indo em direção a Davi a informação chega a ele lá ao rei ao Davi Davi ó o Saul está vindo aí aí ele então manda buscar a estola sacerdotal e ele começa a consultar o senhor e aí algumas perguntas são feitas Saul vai vir me pegar e me destruir Deus fala vai os habitantes de Keila vão me entregar apesar de Davi ter libertado a cidade Deus responde vai e aí então nós vemos que Davi fica desesperado e ele foge e quando ele foge Saul recebe a notícia e cessa a sua incursão sobre Keila primeira questão olha que interessante Deus não só sabe o que vai acontecer mas ele sabe todas as possibilidades do que poderia acontecer tá entendendo veja Deus disse que Saul viria e mataria Davi Deus disse que as pessoas de Keila entregariam Davi e Deus disse que Davi estaria numa situação difícil porque Saul então executaria o seu intento várias coisas que Deus disse que aconteceriam diante daquela pergunta não aconteceram Deus disse que faria isso os habitantes de Keila que Saul faria aquilo que Davi faria aquele outro mas nada aconteceu porque Davi foi embora então o que que nós observamos nós observamos que Deus conhece o que vai acontecer e conhece todas as possibilidades Deus conhece a possibilidade de Judas não ter traído Jesus Deus conhece essa possibilidade Deus conhece a possibilidade de Jonas não ter retrucado e ido direto para Nínive então todas as possibilidades estão aqui previstas veja que é o conhecimento médio de Deus Deus conhece o que aconteceu o que está acontecendo e o que vai acontecer e todas as coisas que podem acontecer e isso sem burlar o livre-arbítrio do ser humano sem atropelar o livre-arbítrio do ser humano o homem mantém-se com o seu livre-arbítrio obviamente nós estamos falando de um livre-arbítrio que está ali fragilizado pela queda mas ainda o homem tem livre-arbítrio mas vejam senhoras e senhores nós temos aqui um texto mostrando que Deus mantém o controle de todas as coisas sem precisar burlar absolutamente a vontade de nenhum ser humano todas as pessoas aqui foram contempladas sem nenhum problema então essa história é de Keila ela é muito interessante por quê? porque Deus então não só sabe não só prevê como conhece as outras possibilidades não vou interromper para argumento não eu estou interrompendo porque eu estou muito apertado para ir ao banheiro veja 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 dá uma pausa você tem livre-arbítrio você tem livre-arbítrio para ir no banheiro tourinho você tem livre-arbítrio rapidão rapidão 30 segundos então William continuando aqui rapidamente a falar então nós observamos isso e aí o senhor quer usar o seu tempo pastor? quero eu vou continuar falando aqui de outras coisas é olha olha que interessante sobre a importância do livre-arbítrio neste livro aqui que fala sobre imagens proibidas da etnoclastia é dito o seguinte que a privação do livre-arbítrio faz de Deus ou faz da divindade um ser que pratica joguetes de forças que lhe são exteriores e que o farão uma pessoa ser manipulada no seu processo de salvação o próprio santo Agostinho vai dizer que Deus não se relaciona com pedras Deus ele simplesmente vai com a sua graça procura o homem com a sua graça mas o homem responde livremente através dessa graça preveniente que chega a esse indivíduo tá entendendo? então o texto que nós acabamos de ler vamos pensar em Judas Judas traiu Jesus porque optou por trair Jesus ou traiu Jesus porque o profeta tinha profetizado essa é a grande questão quando nós pegamos esse texto aqui de Keila da cidade de Keila nós observamos que Deus tem um conhecimento médio ou seja Deus tem não só o conhecimento do que vai acontecer mas ele tem o conhecimento de todas as possibilidades do que aconteceria então o profeta é o oráculo de Deus ele vê com os olhos de Deus quando ele vê Judas ele vê que Judas livremente trairia Jesus claro que não é dito especificamente o nome dele o indivíduo o Velho Testamento apenas profetiza a traição que ele seria traído o que aconteceu agora Judas traiu Jesus livremente ele foi tratado como todos os demais apóstolos ele teve todas as possibilidades Jonas e aí muitas pessoas falam ah mas Jonas Deus foi insistente com Jonas veja o caso de Jonas não é de salvação o caso de Jonas é de serviço e no caso de Jonas nós temos Deus insistindo para que ele reconsiderasse claro que Jonas dentro do ventre do peixe poderia dizer não eu não quero eu não vou fazer e ponto e morrer no ventre do peixe mas Deus ali com a sua sabedoria trata Jonas e ele então reconsidera volta a praia lá em Jope tá certo e ele vai então para Nínive prega ali a mensagem aos ninivitas e ainda assim você vai ver Jonas depois toda atribulada porque os ninivitas acabam reconhecendo Deus como Senhor e Deus os perdoa e ali atrás em quase dois séculos a destruição dos ninivitas o que nós estamos vendo aí Deus está tratando com Jonas na questão do serviço mas ele não burlou o livre-arbítrio de Jonas Deus apertou Jonas daqui de lá para que ele fosse fazer o trabalho que ele estava incumbido mas em nenhum momento a liberdade de Jonas foi burlada de forma nenhuma com relação a Jesus fechando aqui a questão do que o pastor Torinho do que o irmão professor Torinho perguntou ele é Deus ele antes de chegar aqui ele já sabia da sua missão e ele veio para cumpri-la ele não perdeu o seu livre-arbítrio por isso ele sabia que tinha que cumprir aliás quando a gente fala do decreto para o projeto de salvação é justamente isso é o decreto para ele vir aqui salvar-nos na cruz do calvário agora quando o decreto é feito não é feito só pelo pai o decreto é feito por Yavé o pai o filho e o Espírito Santo estão imbuídos desse decreto então o pai envia o filho mas o filho também queria vir tanto que lá no Salmo 2 ele fala dai-me as nações por herança ou seja o filho pede também para vir então isso faz parte do projeto da economia da salvação tá bom eu acho que está respondido aí ainda tem um minuto e cinquenta segundos mas eu já terminei a minha conclusão estou pronto para fazer a próxima pergunta ô meu caro William pode fazer sua pergunta então pastor não peraí mas não tem tréplica não não tem tréplica mas você pode dar tréplica na resposta que você no seu tempo ah entendi entendi o que meu caro sim você pode usar sua tréplica isso não é um problema gostou da queira nossa resposta é melhor isso caramba não mas se você tem uma resposta melhor que bom né eu sou uma pessoa que gosta das respostas objetivas e aqui Taurinho eu vou te falar uma coisa eu gosto de pragmaticismo na hora de ensinar as pessoas né vamos lá Taurinho o que que você tem a dizer aos calvinistas que dizem o seguinte se o homem tem livre arbítrio ele se torna um deus se o homem tem um livre arbítrio pleno ou livre arbítrio de fato ele tira a soberania de deus o joão calvino na instituta número 1 na página 127 ele fala que adão tinha livre arbítrio adão e eva eu te pergunto se adão e eva tinha livre arbítrio era um livre arbítrio pleno não é por isso que deus deixou de ser soberano no éden o que é que você diz pra estes calvinistas que criaram essa perspectiva de que alegar que o homem tem livre arbítrio é uma afronta a soberania de deus beleza eu vou colocar cinco minutos pra gente ficar uma coisa mais dinâmica ok torinho se você precisar de mais eu acrescento depois tudo bem os dois já tá quites aí com o tempo tá todo mundo usou o tempo igual até esse momento aqui bora lá então primeiramente eu gostaria antes de responder a pergunta do pastor que ele fez agora fazer um comentário a respeito da resposta que ele deu a pergunta que eu fiz foi especificamente sobre Jesus Cristo vou comentar sobre o texto de Keila também porém pastor martinês fez uma observação muito interessante se eu disser que Cristo não tem livre arbítrio então ele de fato não é Deus né ou seja é um absurdo dizer que Cristo não tem livre arbítrio porém é um fato que ele também falou que Cristo olha só aí que vem a questão não estou falando aqui do que Deus em sua onisciência saberia eu estou falando do que pode ser atualizado aqui na terra a questão é diante de uma decisão diante de uma decisão o livre arbítrio ele é tomado por poder agir de acordo com sua natureza ou por ter o poder de fazer algo diferente daquilo sempre note Jesus Cristo não poderia fazer diferente do que fez ainda assim os seus atos foram cobertos de significados isso significa dizer que livre arbítrio não está atrelado a fazer coisas diferentes daquilo que se faz ou seja algo determinado que produz uma certeza não anula a liberdade porque a liberdade não está atrelada à contrariedade provo também da seguinte maneira o diabo também não pode fazer o bem nem por isso ele deixa de ser responsável pelos seus próprios atos mesmo que ele sempre faça o mal o homem totalmente depravado assim como Armínio defendeu que foi uma leitura feita pelo próprio pastor Martinês que o livre arbítrio humano sem a graça não pode querer Deus mas veja essa constatação é de todo homem que ainda não ouviu o evangelho então quer dizer que todo homem que não ouviu o evangelho que não pode querer Deus porque está impotente por causa de sua própria maldade mas que ele sempre vai escolher o mal por ter vontade escrava será que esse homem ele não tem liberdade será que ele não é responsável pelos seus atos só porque ele não pode atualizar uma coisa diferente então note a escritura está recheada de exemplos que mostram que a liberdade libertária ela é desnecessária ela não prova o que é aquilo aquilo que ela quer provar que a liberdade está atrelada ao poder de contrariedade senão que a liberdade está atrelada a agir de acordo com sua própria natureza quanto mais significado vai ter um ato mais esse ato será de acordo com a natureza daquele que faz por exemplo nós na glória também não poderemos pecar nem por isso nosso livre-arbítrio será tirado ou seja livre-arbítrio não está atrelado a opções livre-arbítrio está atrelado em agir espontaneamente de acordo com a natureza se na glória nós agiremos perfeitamente de acordo com a nossa natureza lá mesmo se agir diferente nossa atitude serão mais livres ainda serão mais livres ainda assim como os atos de Deus tem muito mais significado do que o nosso mesmo que ele não possa fazer o mal e nem por isso ou seja em termos de opções Deus está até mais restringido do que nós porque Deus não pode fazer o mal e nós podemos isso quer dizer que nós somos mais livres do que Deus porque temos mais opções e podemos atualizar uma série de coisas que ele não pode atualizar não é verdade então essa ideia do livre-arbítrio irrecepto como era chamado na Idade Média ele é uma ideia inexistente agora respondendo a pergunta do pastor Martinez se o livre-arbítrio transforma o homem em Deus se o livre-arbítrio for recepto ou seja dessa forma como eu descrevi se ele é algo recebido e algo determinado por Deus ele não torna o homem um Deus eu com certeza vou estourar o tempo então já já se prepara já para dar a resposta né e eu nem teria tempo de comentar sobre Keyla infelizmente mas posso talvez fazer alguma outra oportunidade então quando a gente só voltando aqui a linha de raciocínio o que que transforma o homem em um Deus se ele tiver livre-arbítrio se esse livre-arbítrio for libertado por quê? porque o livre-arbítrio libertário ele exige uma ação auto causada isso quer dizer que a vontade do homem ela é tanto a determinadora como a determinada peço que o senhor conclua tá bom? o efeito dela precederá a sua própria causa e essas coisas só podem acontecer em Deus porque só Deus é a então Adão não teve esse livre-arbítrio não, mas aí não pode me interromper não, já acabou o seu tempo não, já acabou o seu tempo é que acabou o tempo Taurinho eu tô só interrompendo por isso, tá? o William falou que ia me conceder mais um tempo pra que eu conseguisse responder faz a sua pergunta e aí eu vou propor o seguinte você faz a sua pergunta eu respondo depois você responde e aí a gente termina mas agora eu fiquei preocupado porque você tá dizendo que o Adão não tinha liberdade auto-causado não disse isso não disse isso eu vou fazer as respostas elas não são simplistas tá? a teologia ela é uma descrição da realidade e a realidade ela não é simples ela é complexa não, mas a Bíblia é simples a Bíblia é objetiva mas vamos lá a sua vez fazer a pergunta as distinções corretas tá? Adão em momento algum foi independente de Deus pra dizer que ele tinha um livre-arbítrio pleno isso aí não está em lugar algum da escritura ele como criatura só em ser criatura ele já depende de Deus no ser e quem depende no ser depende no operar porque a escritura fala que nem existiu ele nos movilha é a sua vez você tá fazendo a pergunta Torinho? é a sua vez de fazer a pergunta? ok ok não, é a minha vez de fazer a pergunta agora, desculpa é aí depois aí depois a gente já tá empatado de minha parte eu só quero fazer a indicação de alguns livros ah, tá ok pois tudo bem pois a a minha pergunta é a seguinte se as ações se as ações do 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 homem são auto causadas ou seja se ele consegue passar da potência para o ar sem algo que o determine antes como que esse homem não é independente uma vez que ele consegue se aperfeiçoar por si só sem nenhuma causa externa a ele veja bem posso explanar melhor a questão da pergunta se você pegar aqui dentro aqui dentro tem uma água aqui dentro essa água se ela ficar em situação de inércia por assim dizer ela se manterá da mesma forma para que ela se determine a mudar de forma ou seja sair do seu estado de não ser o estado de ser o estado de fazer ela precisa receber uma provocação externa dela externa é exatamente isso que é uma causa a causa ela deve se diferir do seu efeito ninguém pode ser a sua própria mas aí você está você está fazendo igual o Paul Sartre você está dizendo então que nem Deus tem livre-arbítrio não é muito pelo contrário eu estou dizendo que é justamente a determinação que faz com que se tenha livre-arbítrio mas aí você criou você criou um neologismo em cima do livre-arbítrio não neologismo não isso aqui está muito bem explicado nesse livro aqui do John Woe não mas aí você está na cosmovisão não, não, não pastor você está na cosmovisão de John Woe eu estou dizendo o seguinte não, mas o dicionário não diz isso mas o dicionário não diz o próprio o próprio Agostinho o próprio Agostinho não diz isso na definição de livre-arbítrio não se Agostinho não fala isso daí para mim tudo bem mas nós deixamos claro aqui que não existe só uma definição de livre-arbítrio essa é a definição deixamos claro só que a partir do momento a partir do momento que você tira a causa a outra vai responder a minha pergunta ou não eu estou respondendo não é essa a pergunta você não está respondendo você está questionando a minha pergunta eu estou lhe trazendo um problema para mim não tem problema quando você vai na palavra você vê que o homem tem liberdade de fazer a escolha auto-causado sem nenhum problema se eu não sou não, mas o auto-causado é subentendido obviamente a definição é posterior a definição é posterior a escritura diz em Atos 17 o que é a escritura diz em Atos 17? pode ler o texto nele somos e nele nos movemos qual o problema? somos ou seja o meu ser e o meu operar não independe de Deus ele não é auto-causado ele é causado por Deus não, mas aí é uma definição não, não você me disse no particular que Deus decretou a nossa liberdade então isso não é fato? isso isso mas se Deus decretou que eu ia ser livre se Deus decretou se Deus decretou que eu ia ser livre obviamente que essa liberdade é plena não existe isso é igual a imortalidade é igual a imortalidade da alma nossa alma é imortal? é imortal por participação não por ela mesma quem só quem só tem a imortalidade não é Deus? mas tanto a liberdade de Deus como a nossa tem naturezas diferentes nossa liberdade é por participação assim como a nossa imortalidade é por participação ela não é mas o que você está colocando o que você está colocando aí a imortalidade de Deus não é a mesma nossa presta atenção Taurinho o problema é o seguinte o que você está colocando aí é que a decisão do homem ela não é livre de fato isso que é preocupante ela não é independente não, não mas nada é independente de Deus nós estamos dentro de um mundo de um mundo criado por Deus é alto não, mas aí que está você está criando uma outra sim, é auto-causado não se é auto é auto-causado porque saiu daqui é intrínseco é da minha pessoa para fora então logo é auto-causado é, claro mas é disso que é disso que eu estou falando eu concordo agora que isso foi foi feito independente de Deus é o que eu discordo eu sou necessário mas nada independente de Deus foi Deus que criou o mundo ó Taurinho é Deus que criou o mundo permita-me ler alguns textos da Bíblia então já que você fez a pergunta eu vou dar a minha resposta teologicamente eu posso contabilizar o seu tempo pastor Martinez você concluiu também pessoal pelo amor de Deus como vocês são chatos aí no chat cara não é um debate eu estou apenas tentando ser equilibrado no tempo para um não falar mais que o outro poxa acho que vocês não gostam muito de ler Bíblia então pelo menos leia aqui está passando todo o tempo aqui na tela que não é um debate não é debate com tempo e diga de passagem e diga de passagem eu queria falar aqui Taurinho com toda a minha sinceridade que eu aprendi muito aqui nesta noite viu obrigado por você ter compartilhado conosco aí muitas informações que você passou aí para nós foi muito importante eu espero de coração aí que essa sua visão de calvinismo prevaleça sobre outras colocações agora o que que eu entendo aqui pessoalmente é que o homem toma decisões livres e por isso vou aqui ler alguns textos que eu acredito que vão digamos assim corroborar com o que eu estou aqui colocando tá permita-me posso ler o texto bíblico meu caro com certeza obrigado se tiver de ver também vamos fazer o seguinte vamos terminar as 11h10 11h15 William permita que agora até as 11h10 11h15 eu e Taurinho possamos conversar livremente o senhor tem o direito de terminar seus quase sete minutos aí depois eu posso abrir aqui ok então beleza os cristãos alguns né por isso que eu falo pessoal eu não vou eu estou aqui só pra tentar ser justo né mas depois eu vou usar os seus comentários aqui pra fazer um vídeo no meu canal vocês vão ver só eu só quero dizer o seguinte eu só quero dizer o seguinte eu fico feliz com algumas definições que ele colocou ali porque aquilo né Taurinho que a gente vê por aí é um calvinismo meio problemático mas vamos ler a palavra que eu gosto de ler a bíblia vivam como pessoas livres mas não usem da liberdade como desculpa pra fazer o mal 1 Pedro 2.16 apacentai o rebanho que está entre vós tendo cuidado dele não por força mas por voluntariedade nem por torpe ganância mas de ânimo pronto 1 Pedro 5.2 mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado irmãos vocês foram chamados para a liberdade não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne pelo contrário sirvam uns aos outros mediante o amor Galatas 5.13 por iniciativa própria ele nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos 2 Coríntios 8.3-4 pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria 2 Coríntios 9.7 cada um conforme determinou no seu coração é com pesar ou por obrigação pois Deus ama quem dá com alegria então cada um dê conforme determinou em seu coração não com pesar ou por obrigação porque Deus ama o que dá com alegria coloca pra mim aquele texto pra mim por favor do livre-arbítrio William isso então está aí a palavra livre-arbítrio está na Bíblia tem várias expressões tanto no grego quanto no hebraico que dá a ideia de livre-arbítrio eu só li o Novo Testamento e tem outras expressões no Velho Testamento está aí uma que mandaram pra mim eu gostei muito da definição aí nós podemos encontrar no Velho Testamento livre-arbítrio livre-motivação decisão voluntária essas expressões são usadas dezesseis vezes em quinze versículos na Escritura no caso aqui é o Velho Testamento porque está falando do hebraico tá bom obrigado William agora o que que eu estou vendo aqui nesses textos bíblicos tudo que a gente vê nesses textos bíblicos é que o homem livremente toma suas escolhas e eu entendo que isso é auto-causado agora a definição que o professor Torino está dando é outra ele entende de maneira diferente o auto-causado eu entendo e aí nós precisaremos fazer mais pesquisas e ver outros que fazem a definição o dicionário não faz isso o dicionário deixa claro que o que eu estou falando de livre-arbítrio é o que está lá inclusive se você pegar o Aurélio o velho e bom Aurélio está lá a definição de livre-arbítrio tá certo? é você poder fazer uma escolha livre intrinsecamente o texto ainda fala depois eu poderia até pegar que atrás tem um Aurélio mas você pode dar um Google aí você vai ver de questões auto-causadas quer dizer é você tomando uma decisão sem ser manipulado tá lá no dicionário Aurélio sem ser manipulado então é isso que eu também entendo como livre-arbítrio e os textos aqui que nós acabamos de ler alguns dos textos que tem vários eles deixam muito claramente expresso que o homem ele livremente toma as suas decisões e eu sempre disse que eu nunca consegui conceber na minha cabeça alguém ter livre-agência e não ter livre-arbítrio mas hoje o professor Taurinho ele ele dissipou essa questão de livre-agência eu achava Taurinho que isso aí era até uma disciplina em algum livro regulamentada dentro do calvinismo pra chamar de livre-agência o que eu não vejo problema porque pra mim o que eles falam que é livre-agência é pra mim livre-arbítrio sem nenhuma outra questão outra coisa importante que eu acho que seria muito relevante o espectador ler é este livro aqui do Erasmo de Roterdã sobre livre-arbítrio porque aqui neste livro eu poderia até ter compilado algumas partes aqui pra colocar na nossa conversa eu realmente não tive esse capricho esse zelo várias questões aqui professor ele coloca algo assim que é realmente muito importante que realmente o homem é livre e Erasmo de Roterdã não era qualquer pessoa era um erudito das línguas originais da palavra tanto grego quanto hebraico ele conhecia muito efusivamente as sagradas escrituras e ele coloca aqui sobre essa questão de refutar Lutero inclusive Lutero ele tinha uma concepção de livre-arbítrio muito interessante ele acreditava que o homem não podia ter livre-arbítrio pra agradar a Deus ou pra ser salvo o que parece bastante razoável mas Lutero acreditava que você tem livre-arbítrio pra escolher pra escolher a cor da sua camisa pra escolher a cor do seu copo d'água enfim pra escolher se você quer ficar quer ir então ele achava que nas coisas primárias você não tinha livre-arbítrio que é envolvendo a soteriologia e nas coisas secundárias Deus daria a você livre-arbítrio então esse livro aqui eu acho bastante interessante outro livro pra terminar meu tempo que eu quero indicar é esse aqui Eleites Mais Livros do Norman Geisler aqui professor Taurinho é onde o Norman Geisler vai falar de liberdade auto-causado né embora ele tenha a enciclopédia apologética que ele fala melhor de livre-arbítrio tá bom? Professor Taurinho você tá de acordo aí de abrir o microfone e a arena apologética aqui pra vocês terminarem a live? eu gostaria eu gostaria de agora porque eu gostaria de agora usar o meu tempo pra poder falar porque eu fiquei caladinho então então deixa eu Taurinho deixa eu te fazer a pergunta que aí você faz você usa o teu tempo então viu Iria deixa eu te fazer a pergunta pra ele então só um minuto eu não fiz a pergunta não não só um minuto eu queria eu queria fazer uma solicitação né de que eu tivesse um tempo não é para fazer qualquer tipo de refutação tá a qualquer coisa que o senhor falou eu só queria ter um tempo para explicar já que é algo tão desconhecido das pessoas a questão do livre-arbítrio no calvinismo isso é verdade para nós o que significa livre-arbítrio quando a gente fala de livre-arbítrio eu vou eu vou te fazer mais uma proposta eu vou te fazer mais uma proposta depois eu queria marcar viu no debate em si eu queria clarificar só para as pessoas depois eu queria combinar com você para a gente fazer uma live no nosso canal para a gente conversar sobre isso eu gostei muito do que você falou de coração mesmo gostei achei muito interessante discordo de algumas coisas que você falou deixa eu fazer minha pergunta Taurinho e aí você responde e usa o tempo aí para você ok? tudo bem? tudo bem só um minuto que eu tenho que explicar uma coisa aqui até esse presente momento o tempo está igual todo mundo falou na mesma proporção então o pastor Martínez vai usar o tempo dele para fazer a pergunta e eu vou devolver esse tempo para o professor Taurinho beleza? William está ótimo filho a gente te deu muito trabalho aqui e eu com meu jeitão caipirão aqui viu Taurinho Taurinho não é nada pessoal não é meu jeitão e assim se você ver eu conversando com a minha filha é a mesma coisa tá? o que eu estou conversando com você até pior minha filha conversando vamos lá quinta pergunta que eu fiz é baseado no texto de um calvinista chamado Palmer H. Palmer sobre o oi? nunca ouvi falar não esse aqui é famoso Edwin Edwin H. Palmer os cinco pontos do calvinismo ele escreveu tá? ele diz assim o o o o o o o o o Edwin Palmer veja veja a questão da 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 aqui ele vai falar Taurinho da do compatibilismo e como o compatibilismo é complicado ele diz assim ele o calvinista moderado percebe o que ele defende é ridículo é é Palmer que tá falando um calvinista sou eu não é simplesmente impossível para o homem harmonizar esses dois conjuntos de dados dizer que por um lado que Deus tornou certo o que acontece o que acontece e ainda dizer que o homem é responsável por aquilo que faz é incoerência absurdo deve ser uma ou outra coisa mas não ambas dizer que Deus preordenou o pecado por exemplo de Judas e ainda culpá-lo pelo pecado é incoerência insensatez logicamente o autor de o ladrão predestinado estava certo Deus não pode preordenar o roubo e então culpar o ladrão e o calvinista admite francamente a posição lógica e lógica e comprometedora dessa questão e eu aqui Taurinho vou parafrasear Calvino e vou deixar você com a batata quente na mão Deus não somente anteviu mas preveu e determinou que o Hamas atacaria Israel não só previu e determinou como também cooperou com isso estou aqui fazendo uma uma interlocução baseado em Calvino como determinou que as crianças fossem colocadas em microondas queimadas vivas Deus não somente anteviu mas o determinou isso aí mandaram para mim essa afirmação baseado na citação de Calvino do homem da caravana que se perde da sua caravana e ele acaba então cometendo no caso sendo estripado está na instituta 116.9 o homem da caravana que tem o pescoço cortado o término da citação de Calvino é sua morte não for meramente prevista antevista pelo olho de Deus mas além disso estabelecido pelo seu decreto como é que você responde isso aí para alguns que fazem esses questionamentos ao calvinismo vocês têm muitas respostas para isso mas estou procurando aqui só o texto de Calvino rapidamente quer que eu mande aí para o seu zap eu mando para ti deixa eu ver se está aqui o taurinho eu te mando o zap não eu tenho aqui pode pegar no zap te mandei imaginemos aí está faltando só um i aí pronto achou aí deixa eu abrir o zap aqui desculpa eu vou pegar uma água enquanto isso depois a gente volta para fechar vamos fechar vamos fechar até as 11 às 11h20 tudo bem não tudo bem tudo bem eu vou responder aqui inclusive que foram várias perguntas primeiro vou tentar abordar sobre a questão do Paulo eu não o conheço e supondo que ele de fato falou o que falou e que a interpretação do senhor está correta ele é um completo ignorante a respeito da tradição reformada essa é a grande verdade vários e vários vários compêndios foram escritos esclarecendo essa relação entre a determinação divina e a liberdade humana eu mesmo tenho vários deles aqui em casa e basta uma leitura para que você consiga entender como nós conciliamos as duas coisas que é algo que eu gostaria de falar após terminar de responder a pergunta e já vou começar a responder justamente quando for responder a questão de João Calvino João Calvino e aí veja bem respondendo esclarecendo a questão do estripador lá de João Calvino já esclarecerei também aquilo que se deduz e que antecedeu a pergunta em relação a isso ou seja todo aquele é o preparatório no mesmo texto de nas institutas 1.16.9 onde Calvino fala do mercante ele vai continuar mais embaixo e vai dizer o seguinte deve-se entender que todas e quaisquer eventuações que se percebam no mundo provém da operação secreta da mão de Deus todavia o que Deus estatua certamente tende a acontecer no entanto que não seja necessário aí ele começa aqui a argumentação no entanto que não seja necessário nem absolutamente nem de sua própria natureza exemplo o corriqueiro ocorre em relação aos ossos de Cristo uma vez que se revertiu de um corpo semelhante ao nosso ninguém de São Juízo negará que seus ossos foram quebráveis contudo era impossível que fossem quebrados do que vemos de novo que nas escolas não sem propósito foram inventadas as distinções referentes à necessidade relativa e necessidade absoluta de igual modo a necessidade consequente necessidade de consequência quando Deus sujeitou os ossos do filho à fragilidade os quais eximiria de fratura e desse modo restringiu o que poderia acontecer naturalmente a necessidade de seu desejo aqui Calvino ele explica como que acontece a determinação divina e a liberdade humana dentro dessa relação de decreto sobretudo sobre os atos pecaminosos ele vai usar duas distinções a necessidade de consequência e a necessidade de consequente a necessidade de consequente é quando Deus age no indivíduo acrescentando de qualquer material novo é o que nós chamamos também de sentido dividido ou seja quando Deus considera a coisa em si mesmo aliás é isso aí mesmo e a necessidade de consequência é quando Deus age no evento ou seja não o impedindo e aí você vê que tem essas duas distinções necessidade de consequente e de consequência a de consequência Deus age na consequência ou seja no evento o próprio texto lá do do cara do estripador né considera-se já que o estripador ele era um homem mal né Deus não corrompeu esse homem Calvino nem hora fala isso daí e há uma providência divina sobre esse homem né e Deus estava dirigindo aqui dali tudo mas com mas produzindo uma necessidade de consequência ou seja não impedindo que o evento acontecesse se o homem veja bem se eu até falei isso para o senhor acho que em algum desses áudios aí se o homem é totalmente depravado tudo o que ele faz é mal tudo o que ele faz é mal pelo menos assim essa é a concepção de Calvino tá pode ser que alguém discorde se o homem é totalmente depravado tudo o que ele faz é mal veja qualquer bondade dele que vier vira da parte de Deus se o próprio Deus decide não impedir que ele faça um mal não é dele que vai vir o bem para poder impedir isso não porque ele é totalmente depravado então ele certamente fará o mal Deus ao permitir ou seja ao decidir não dar uma bondade para aquele homem para poder impedir aquele pecado tornou certo o evento daí ele chama de necessidade de consequência tá esse conceito ele não está só em Calvino você vai encontrar ele em vários outros autores calvinistas né infelizmente né infelizmente como ele falei né muitas pessoas desconhecem até quando leem esse texto mas não é isso mas não é isso né Torino tá escrito aqui que Deus estabelece o seu estabelece o evento então mas aí que tá então Calvino Calvino era muito ruim era muito ruim se expressar olha presta atenção olha o exemplo que Calvino dá que é análogo a esse exemplo os ossos de Cristo Deus não tornou o osso de Cristo inquebrável mas ele agiu em que? no evento para que ninguém batesse no osso no evento só que Deus Deus determinou Deus não manipulou Deus não manipulou os fatos os fatos aconteceram é mas eu tô falando de manipulação deixa eu deixa eu só vamos fechar não vamos só abrir para a conversa aberta agora que fica melhor eu só queria eu só queria que eu tenho que parar até as 11h25 vamos lá eu só queria dizer o seguinte eu posso fazer uma breve conclusão aqui para a gente começar a abrir a conversa livremente mas o meu time não ia ter 7 minutos e não ia ser quebradinho então vai conclui por favor então quando ele faz essa relação entre os ossos de Cristo e os soldados você nota que Deus age no evento agora tudo bem até citando aqui a escritura a escritura diz o seguinte não diga que amanhã você fará tal e tal coisa Tiago capítulo 4 se Deus quiser ou se Deus permitir depende da tradução eu farei tal e tal coisa isso daí é agir no evento então por que é secreto? não eu quero descontar meu tempo aí Deus vai tornar certo o evento que você vai fazer se ele decidir não impedir porque veja bem olha a condicional se Deus não me impedir eu farei então quando Deus decide não impedir ou seja permitir que é a mesma coisa o evento certamente acontece isso aí ou seja Deus produz uma certeza do evento através da sua permissão e esse é o decreto para os atos cataminosos um decreto de não impedimento isso não tem nada a ver com manipulação tem a ver com trabalhar com a certeza do evento vamos lá só pra eu começar a conversa começar a conversar com você por que que é secreto então? olha que simples se você tem livre é o que que é secreto? não olha o que que tem o que que tem de secreto o que que tem de secreto o que que tem de secreto nesse fato de Deus permitir deixa eu só concluir o que que tem de secreto nesse fato de Deus permitir que o caravaneiro seja assaltado degolado e roubado o que que tem de secreto nisso? veja bem olha o texto de Tiago que ele diz se Deus permitir ou seja ele não sabe isso é o que? o secreto é a vontade de Deus é isso? é secreto é a vontade de Deus ninguém sabe então foi Deus então foi Deus que matou o caravaneiro? não Deus não entendia o caravaneiro mas isso não é secreto não tem então veja não tem secreto cuidado não tem secreto é secreto é secreto antes de acontecer quando acontece foi manifestado o que que iria acontecer não não eu sei mas nós estamos falando eu não sei o que que é secreto antes de acontecer olha só negar só negar que a providência divina é secreta é só dizer que é onisciente não eu não sou onisciente tá bom tá bom vamos lá vamos lá vamos lá Deus Deus então determinou um grupo para o céu outro para o inferno não vou nem entrar no mérito tá certo? no herminianismo ele previu a fé no herminianismo ele determinou a igreja no calvinismo uma pessoa é salva e perdida por quê? o que que é secreto aí? pelo menos aí é secreto só quem vai crer quem não vai crer é só isso por que que é secreto? por que que é secreto? poxa o senhor sabe quem vai perseverar até o fim quem não vai? não a questão não é essa eu tô perguntando na perspectiva de Deus isso é a providência divina essa é a secreta de nós essa é a secreta de nós não não aí que tá você tá dizendo peraí você deduziu as palavras de calvino que ele tá dizendo que Deus não conhecia o próprio decreto não você tá estou achando que eu tô te perguntando olha olha vou repetir eu vou repetir nós estamos conversando aqui abertamente já já eu quero concluir dizendo qual é a minha visão de livre-arbítrio auto-causado tá bom? é secreto porque calvino disse que não sabe por que que Deus leva um grupo pro céu e leva outro pro inferno eu queria saber se você pudesse explicar isso o Armínio vai dizer que é previsibilidade o Wesley vai dizer que Deus decretou ter a igreja em Cristo agora eu vou te fazer a pergunta o que é a razão a razão por que Deus escolhe um e não escolhe o outro é isso que você tá perguntando? já que o livre-arbítrio não é levado em consideração obviamente tá dentro do contexto do livre-arbítrio então o que é secreto? é isso daí você tá perguntando qual é a razão a primeira razão é que Deus por ser perfeitíssimo não pode ser atualizado por nada fora dele então ele não pode determinar algo prevendo ou seja sendo alimentado por uma atitude da criatura que ele mesmo criou ou seja quando a criatura veja bem quando a criatura você tá falando que perfeita Deus é determinado da criatura se eu perfeite eu tô lhe dando os motivos eu tô lhe dando os motivos sim, mas eu tô questionando eu tô questionando um motivo bem estabelecido o motivo Deus não faz acepção de pessoas é Romanos 2.11 isso mas o texto de Tiago ele deixa bem clarinho o que significa uma acepção de pessoas chega duas pessoas na igreja uma rica outra pobre olha pra rica manda citar na frente olha pra pobre manda citar lá atrás tem que tratar os dois iguais exatamente aí Deus não faz isso mas Deus não faz isso tanto faz Deus não faz isso veja acepção de pessoas é você procurar uma razão na pessoa para que você ali faça qualquer tipo de determinação isso é acepção de pessoas o homem lá de Tiago que Tiago é mais né critica em sua carta ele tava procurando uma razão na pessoa para escolher aquela pessoa para colocar ela na frente no arminianismo no meu parecer veja bem eu não estou querendo aqui de forma alguma denegrir a imagem fazer com a cor do Ti se Deus ele escolhe baseado no que a pessoa fez no caso teve fé creu né então Deus está olhando uma qualidade da pessoa para poder escolher ele tá procurando uma razão na pessoa sabe quem falou que você tá errado mas sabe quem falou que você tá errado o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4 quando ele fala não ele fala que a fé de Abraão não é obras a fé que Abraão teve não é obras ou seja o problema tá aí parece parece ó presta atenção deixa eu só colocar não não tá escrito lá desculpa 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 não eu só quero dizer o seguinte o que nós o que nós vemos aí no final das contas no calvinismo é que Deus não leva em conta a liberdade humana autocausada não na salvação realmente ele não leva isso ok isso 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 está correto isso é o arminianismo prega também ou seja então mas eu ouvi uma explicação muito interessante quer dizer a graça preveniente ela vem para equilibrar as coisas então o homem caído ele é equilibrado com a graça preveniente já que ele não quer fazer o bem e aí ele tem a mesma liberdade adâmica de fazer a escolha o livre-arbítrio de Adão eu vou ler aqui a instituta página 95 em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte Taurinho eu discordo de alguns pontos que você colocou mas muita coisa que você falou eu concordo está certo queria que você me mandasse esse material vou usar muita coisa do que você falou aí porque muita coisa que você citou aí muita gente que assistiu a nossa live hoje está assim eu acho que o granconato caiu da cadeira umas três vezes mas voltando aqui como é que eu criei em livre-arbítrio instituta número 1 página 95 Crisóstomos diz João Calvino citando Crisóstomos Deus colocou o bem e o mal em nossa faculdade dando-nos livre-arbítrio para escolhermos um ou outro e não nos força pelo constrangimento mas nos recebe se o buscarmos voluntariamente então é neste tipo de livre-arbítrio que eu acredito defendido por João Crisóstomos um dos pais da igreja inclusive eu tenho a obra dele aqui acredito desse jeito dessa maneira e assim para tudo não só para a salvação obviamente que eu creio que é sempre Deus que vem primeiro é a graça de Deus que age é a graça de Deus que vem ao encontro do homem mas esse livre-arbítrio está aí no meu livro eu estou só fechando depois se você quiser fazer mais alguma pergunta mas um bate-papo nós temos até mais um pouquinho no meu livro eu deixo claro que o homem tem um livre-arbítrio debilitado eu costumo comparar essa história com aquele indivíduo que é um toxicômono quando eu trabalhei não sei se você já trabalhou com toxicômono quando ele chega na casa de recuperação a gente pergunta olha você quer a nossa ajuda nós vamos te ajudar você está aqui nós te trouxemos aqui é para te ajudar você quer se ele fala que quer ele é internado então recebe tratamento e nesses casos há uma uma um sucesso de uns 60% 80% porque o cara quis e assinou e é compulsório e ele fica ali e é tratado assim é o caso da graça preveniente e da resposta à salvação o homem responde diante dessa graça preveniente o calvinista vai dizer que não que Deus regenera para o homem responder o arminiano vai dizer o Wesleyano que Deus a graça preveniente bate na porta proporciona o equilíbrio então ele responde sim ou não essa graça então é assim que eu entendo a concepção fechando aqui a minha participação primeiro eu queria agradecer ao Willian ao Tourinho e eu queria permita-me fazer algumas indicações se os irmãos puderem adquirir esse livro é muito importante para entender a gênesis do calvinismo que está aqui em Agostinho essa biografia do Peter Brown tem quase mil páginas mas ela é muito relevante para entender o processo outros dois livros que eu queria indicar e aí Taurinho você conhece ele aqui o Titilo? conheço então esse livro dele aqui é muito interessante esse livro aqui da gênesis da predestinação ele é muito interessante e um outro livro que eu queria indicar aos irmãos se alguém puder adquirir está aí que falem os primeiros cristãos esse é um livro menonita tá certo? então aqui ele vai tratar de maniqueísmo de uma maneira muito interessante mostrando como é que eram alguns princípios maniqueísticos e aí Taurinho aqui está uma coisa interessante é que o maniqueísta não aceita o livre-arbítrio de jeito nenhum e ele entende que toda decisão humana há uma manipulação por trás é só essa observação que eu queria fazer mas é isso aí eu agradeço ao William e a você Taurinho e ó por favor disponibiliza o material que ficou muito bacana aí os powerpoints só fazendo aqui uma observação a respeito do maniqueísmo que o maniqueísmo também acreditava em dois princípios o princípio bom e o princípio mal então aquele quando o mal acontecia ele não estava debaixo do domínio do Deus bom não estava debaixo do domínio do Deus mal ou seja o mal acontecia totalmente independente do Deus bom isso é maniqueísmo é mas você está falando da visão maniqueísta fora do cristianismo quem é que anda ensinando isso por aí não, mas ele entra dentro do cristianismo quem é que anda ensinando que o mal quando alguém fala assim ó o mal está debaixo da providência de Deus Deus determina o mal mesmo que seja termissivamente já vai para Deus é o autor do pecado entende? então o maniqueísmo pode ser usado por dois lados porque se eu digo que o diabo e as ações são autocausadas e portanto elas não tem nada a ver com o único princípio eu estou estabelecendo duas causas primeiras e caindo é que você então mas o que você tem é quando você estuda o maniqueísmo a gente fica um pouco eu fiquei um pouco assustado porque esse hiper calvinismo é maniqueístico eu sei que você não está pregando o hiper calvinismo eu tenho convicção disso você é o primeiro calvinista que eu vejo defender livre-arbítrio ainda que tenha um conceito diferenciado você está defendendo o que eu estou dizendo para você é que o hiper calvinismo e o maniqueísmo eles são muito parecidos mas muito você mesmo falou aí de decreto mecanicista você comentou sobre isso no início da sua fala é exata se você estudar o assunto eu até acho que você deveria aproveitar a que está na sua área de pesquisa e estudar essa questão da mecanicidade do maniqueísmo o que é muito parecido tá bom gente quer comentar mais alguma coisa Tourinho para a gente fechar aqui já é quase uns e meia a minha mulher está até me chamando eu gostaria de encerrar fazendo algumas observações agora eu gostaria de fazer as minhas observações as minhas observações vai lá fala Tourinho então tem algumas questões só tratando rapidinho sobre aquele texto que eu acho que eu não vou usar mais de um minuto nós calvinistas pelo menos calvinistas clássicos não cremos que Deus só conhece o que decreto mas aquele que ele poderia decretar então existe o conhecimento natural e o conhecimento livre tá o conhecimento médio seria o que ficaria entre esses dois né entre o conhecimento de livre inteligência e o conhecimento de visão né então qual seria a grande dificuldade com o conhecimento médio porque o conhecimento no conhecimento natural Deus conheceria tudo que poderia acontecer por uma hipótese de decreto ou seja Deus poderia criar o pastor Martinês em um mundo em que ele fosse médico né que ele fosse engenheiro sei lá não sei se ele é engenheiro mesmo que às vezes é né tá meio Marvel isso aí hein pronto em um mundo em que ele fosse cabeludo agora eu fui no ponto agora eu fui no ponto poxa vida aí ou seja os mundos possíveis para nós que nós chamamos de futuríveis ou futuribilia né os mundos possíveis eles são mundos que existem a partir das múltiplas possibilidades que Deus tem diante da criação né quando ele tem a criação em mente então a ciência média ela tem um problema porque Deus ele conhece as contingências a partir da própria criatura ou seja se a criatura é colocada em determinado lugar ela fará tal coisa mas ela pode fazer outra coisa e aí nós o que é que nós argumentamos que um ato totalmente contingente ele é impossível de ser conhecido em si mesmo porque ele é um ato totalmente indeterminado aquilo que é indeterminado não pode gerar valor de verdade só gera valor de verdade o que é um veridador agora aí que chegamos a grande questão quem é o veridador das coisas que acontecem no tempo é Deus ou a criatura ou seja quem dá a palavra última daquilo que de fato vai acontecer nós queremos que é Deus seja ele agindo seja permitindo mas se o molinismo for verdadeiro então é a criatura que será a veridadora para que Deus conheça e assim possa atualizar aquele mundo e é por isso que nós não cremos no molinismo porque nós queremos que o molinismo determina a vontade de Deus ou seja que é impossível que Deus conheça algo contingente em si mesmo e aí o texto de Keila por nós é entendido que primeiro Deus está falando conversando com com Davi e quando Deus conversa com os homens na Bíblia ele se faz de humano veja lá Deus quando chegou para falar com Adão o que ele disse Adão onde tu estás mas ele sabia onde Adão estava essa pergunta foi provocativa você está dizendo que Deus não pode prever nada não, não, não disse isso Deus pode prever sim eu falei que Deus pode prever porque Molina não está errado nesse ponto calma mas Molina não está errado nesse ponto a estrutura literária do texto a estrutura literária do texto lá sair do assunto dos decretos e também da previsão o que eu falei primeiro que através do seu conhecimento natural nós crentes através do seu conhecimento natural Deus tem o conhecimento das futuribilias ou seja dos futuríveis que os molinistas chamam de mundos possíveis mas nós não gostamos de usar esse nome porque é uma uma nomenclatura da filosofia analítica que está mais voltada para o molinismo então para não nos confundir chamamos de futuríveis que era o nome que os calvinistas deram no passado para esse termo vários calvinistas escreveram contra o molinismo no passado você vai ter o próprio Francis Torrentino você tem Jesus Vertis Voetis e você tem outros autores um dos problemas é que um dos problemas do Calvino é que ele coloca Deus dentro do tempo ele faz de Deus temporal Deus não pode prever nada ele inclusive ele inclusive não consegue ler a palavra grega prosknel é prosknel acho que é a palavra de previsibilidade em grego ele não consegue entender essa palavra ele erra na explicação dessa palavra o João Calvino realmente eu não lembro se ele trata do conhecimento natural de Deus geralmente ele está sempre focado no conhecimento de visão de Deus eu não sei se ele tratou disso em alguma outra obra eu preciso ainda procurar isso daí porque como eu achei essas divisões essas distinções essas explicações em Joe Owen e em Torrentino então eu me satisfiz porque a tradição reformada é muito ampla ela não se resume a Calvino é até proibido na verdade fazer isso usar só Calvino porque Calvino não é normativo pra gente embora a gente possa discutir eles tranquilamente então esse aí foi o ponto de Keila sobre a questão da nossa noção de livre-arbítrio nós queremos que todas eu citei aqui o John Owen e ele fala isso daí que as ações humanas elas não são coagidas nem puxadas violentamente ou seja não há uma manipulação como se fosse um fantógico o que nós queremos que é o decreto divino que é a determinação divina tem até um termo pra isso o nome do termo é chamado pré-emoção física alguns chamam de pré-emotion física é um termo filosófico pra falar a verdade mas o que quer dizer o que? que Deus por uma precedência de natureza veja bem uma precedência de natureza não é uma precedência nem cronológica porque Deus não está no tempo ele é isso não está no tempo então a precedência de natureza nos pelo fato da gente depender dele precisamos de uma espécie vamos dizer assim pra puxar aqui de um influxo ou seja de uma energia que vem da parte dele para que a gente possa se mover ou seja quando a escritura fala que a árvore boa dá fruto bom e a árvore má dá fruto mal que diz que quando a raiz é santa os ramos também são que diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água ela está afirmando que todo operar procede do ser ou seja aquilo que você faz é resultado daquilo que você é né então se Deus ele energiza aquilo que você é você vai operar de uma forma determinada tá então o ato ele é determinado porque é certo ele é certo de acontecer mas ele é livre porque não é coagido ele é algo que é feito de sua própria natureza eu acho lindo às vezes às vezes a gente começa a pensar que pelo fato de haver uma determinação é há uma espécie de choque entre a criatura e o criador só que a gente pensa o contrário o que a gente pensa se nós fomos criados por Deus Deus é poderoso para reforçar para iluminar aquelas capacidades que a gente foi criado para fazer ou seja para ser nós não fomos criados racionais então nós somos quanto mais Deus compartilha dele conosco com a sua força com a sua energia mais racional eu vou agir não é o contrário ou seja quanto mais eu quero de Deus mais eu vou agir espontaneamente ô Torinho muito do que você tá falando aí tá na boca de Hermínio você sabia né não eu sei inclusive em matéria de providência eu vou lhe dizer que em matéria de providência nós temos duas discordâncias principais com a Hermínio uma que por vezes ele se utiliza do concurso simultâneo ao invés do prévio me parece que ele copiou isso do padre José Fimendí ou é pelo menos é parecido com José Fimendí os decretos predeterminantes da vontade antecedente pra mim também são diferenças cruciais que há entre nós mas se a gente tipo assim se a gente fizer uma leitura direta assim sem ficar procurando esses pontos porque esse ponto ele foi no geral você exato dos posteriores e aí depois a gente pode tratar a respeito da remonstrança qual era a doutrina de Corvinos de Episcopios que já mas no geral você concorda com ele é isso? então no geral não no geral ele concorda conosco porque ele veio depois né a teologia informada já existia não na verdade a teologia informada já existia não não eu concordo mas o que Hermínio cria não mas o que Hermínio cria já existia antes de Agostinho né mas deixa eu te não sobre a providência não segundo o senhor não né segundo o senhor o determinismo surgiu né e aí eu vou lhe adiantar aqui uma coisa aqui Hermínio não acreditava em determinação não tá ele acreditava que as coisas eram determinadas porém o que Hermínio falava de determinação era somente na ordem do efeito não na ordem das causas agora o que a gente precisa determinar é o seguinte se o nosso cristianismo é como dois homens que vão remando no barco né é diferente de um homem que vai remando aqui é uma força primária e a outra é uma força secundária que vai jogando pra frente também os dois agem só que em causas em causas subordinadas e é isso que o calvinismo prega né o homem age como causa subordinada Armínio acreditava que eles agiam como causas parciais do mesmo efeito mas ainda assim no final é determinado inclusive é por isso que Roger Olson né ele nega absolutamente que a Armínio usou de Molina isso aí é uma tese absurda todo mundo sabe os estudos atuais já definiram isso daí que Armínio se utilizou das teses de Molina não Molina veio depois querido não 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 Torinho Molina veio depois negativo não opa dá um google aí pô não Armínio se utilizou da tese de Molina não bota aí vai tô procurando aqui ele foi a polêmica de auxílio de 1500 eles estão eles estão no mesmo eles estão no mesmo tempo 1600 mesmo tempo é 1600 molina é eles fizeram todas as teses de Molina é não eu não acredito porque eu não acredito porque os dois o Molina tá um pouquinho na frente e um pouquinho atrás porque é difícil pegar um do outro ali fica difícil e outra coisa não tinha google naquele tempo na internet mas olha posso posso fazer mais uma indicação pra gente terminar eu não vou discutir mais sobre isso porque dizem que o tempo já acabou né então eu vou finalizar agradecendo tá gostaria de finalizar agradecendo ao pastor Martinês a a William também por nos convidar por ceder aqui o espaço pessoa muito educada né homem de homem de deus e como o pastor como o pastor também fez as suas indicações de livro eu vou encerrar prometo com indicações dos livros que alguém deve ter e ler caso queira entender o calvinismo dos reformadores o calvinismo não não é teologia reformada porque calvinho não era calvinista né o termo calvinismo foi criado depois eu acho que muito calvinista hoje não é calvinista viu Torinho o senhor tá equivocado não não eu disse que muito calvinista hoje não é calvinista ah não com certeza entendeu é o pastor Jami Arce outro dia falou assim pra mim os calvinistas de hoje são mais calvinistas que calvinos com certeza ó quando você pega o seu livro aí ó esse aqui é o livro que quem quiser ó pastor Torinho quem quiser esse livro aqui grátis é isso aqui já é liberado tá é só pedir pra mim no zap que eu mando documentos da igreja manda pra mim por favor tô mandando agora pastor esse livro aqui é legal porque ele só tem documentos ele não tem opinião tá gente só documentos documentos da igreja isso aqui é muito legal eu uso o Densger mas esse daí também com certeza vai ser de grande auxílio ah você vai gostar dele tô mandando pra ti agora isso ó o primeiro livro é esse daqui ó Introdução ao Escolasticismo Reformado é um livro que você vai ter uma introdução aos termos técnicos utilizados na teologia reformada clássica tá a partir daqui você vai começar a entender Calvino em seus próprios termos né como essa questão da liberdade da necessidade de consequência de consequência de consequente do sentido dividido do sentido composto né e de diversos outros termos utilizados por por Calvino não usados por Calvino o segundo livro que eu gostaria de indicar era esse daqui ó Dicionário de Termos Teológicos Latinos e Gregos muito dificilmente você vai entender os próximos livros que virão sem um dicionário desse pode até entender mas vai ter um pouco mais de dificuldade o discurso escolástico prolegôminos distinções regras teológicas e filosóficas de Orhanes Macóvis tá esse aqui de filosofia reformada esse aqui ele só trata da determinação divina quanto ao ato inditativo do pecado ou seja como Deus determina os atos pecaminosos e não se torna autor do pecado tá um livro excepcional mas que só conseguirá você só conseguirá entendê-lo se tiver o domínio desses outros livros antes tá é do Teófilos Geil daqui gostaria de indicar a doutrina da predestinação absoluta de Jeromizante tá também trata a questão da liberdade humana e os decretos divinos tratado cristão sobre a maneira e ordem da predestinação de William Perkins esse aqui ele trabalha mais a questão dos documentos da igreja tá com relação a doutrina da predestinação depois a essência da teologia sagrada de William Ames foi lançada agora recentemente leitura obrigatória pra todo e qualquer calvinista pra quem quer aprender a teologia calvinista compende teologia cristã de Johannes Wollebs por que não o meu livro né o calvinismo explicado e por último gostaria de indicar esse aqui você deveria ler por último esse livro aqui ó vontade divina e escolha humana do Richard Miller que é um calvinista clássico ainda vivo tá depois só depois disso daí aí você parte pra o compenso de apologética do Torrentino para dogmática de Bavinck e por último você cai de paraquedas lá nas institutos aí você vai conseguir olhar ali e vai conseguir entender Calvino em seus próprios termos esse livro também é muito bom tá por favor leiam ele contra o armeianismo e o seu do Pelagiano ou livre-arbítrio a a não se iluda com o título tá não se iluda com o título tem uma explicação pra esse título aqui e Deus abençoe a todos muito obrigado amém vocês já encerraram já eu encerrei meu caro eu queria eu queria eu queria te agradecer viu William obrigado mais uma vez obrigado Torinho é um prazer aí estar à disposição e dizer que é tivemos aí uma aula muito boa viu professor Torinho muito obrigado eu que agradeço pastor eu que agradeço com toda sinceridade de coração mesmo muito bom então pessoal quero agradecer aqui o professor Francisco Torinho o HGG aqui mas a gente treina né pra falar o pro e o professor também pastor João Flávio Martinez é dois homens de Deus que eu estou aprendendo a amá-los né eu gosto muito do jeito que o Torinho fala também eu não sou calvinista tenho um tô aprendendo ainda sou um um desonesto intelectual eu confesso isso aqui tá por isso que eu parei de bater eu cometi muitas injustiças muitos espantalhos e agora eu estou tentando correr detrás do prejuízo e fazer com que esses espantalhos sejam quebrados no nome do Senhor Jesus William deixa eu só aproveitar te corrigindo pra que você não fique mal aí essa luta que o Torinho que você tá achando que você tem que você bateu nesses espantalhos é que eles existem não são espantalhos quer dizer são espantalhos que é uma luta do Torinho ele tá lutando aí pra combater esses espantalhos então esses calvinistas que você tá combatendo eles têm que ser combatidos mesmo é igual eu acabei de ver aqui um comentário por isso que eu tomei a palavra do Torinho o cara falou assim o Taurinho é um calvinista inconsistente e o João Flávio é um humanista quer dizer eu virei humanista e o Taurinho calvinista inconsistente mas é isso aí fica tranquilo obrigado pra vocês aí Deus abençoe a todos amém eu já tô acostumado já eles chamaram de armeniano só porque eu era infralapsariano eu vou deixar só eu aqui na tela Deus abençoe vocês aí tá bom e vou falar uma coisinha pra vocês aqui que eu acho muito importante Deus abençoe você que ficou até agora aqui como eu tava falando eu gosto de deixar as pessoas falarem esse é o meu perfil mas eu também sou um cara assim eu não sou essa flor que parece não eu sou bem também incisivo mas quando eu trago convidado pra minha live eu me sinto honrado então quando eu convido alguém pra vir na minha casa eu quero que a pessoa se sinta à vontade e eu falo a casa é sua fique à vontade é por isso que eu tenho esse perfil mas quando eu entrar num debate algum dia se for possível isso também sou casca grossa tá então eu quero ser justo aqui o espantalho existe dos dois lados eu tô percebendo arminiano que nunca leu sobre armínio nunca leu sobre calvino entendeu eu particularmente aqui no meu no meu posicionamento eu acho que se fala muito em homens e pouca leitura de bíblia tá eu vi eu saí da ccb agora então eu tenho essa impressão e eu confesso que isso me incomoda bastante sabe muita filosofia tanto de um lado quanto de outro mas o que que eu tava fazendo ah você saiu da ccb você é calvinista não não você é filósofo você não ora você não busca Deus você não tem uma vida de santidade e eu me arrependi amargamente de ter feito isso isso é uma desonestade intelectual eu fiz eu cometi esse pecado de acusar todo mundo porém agora Deus tá me trazendo assim uma uma reflexão pras coisas e eu tô amadurecendo espiritualmente e eu tô vendo que não é só dos lados calvinistas não entendeu tem bastante arminiano aí que é pelagiano e nem sabe o que que é tem muitos espantalhos então a minha intenção a partir de agora nesse canal é o que eu vou combater os extremos eu vou puxar a orelha de quem precisar inclusive eu vou fazer um vídeo aqui com os comentários que tá aqui nessa live por certos momentos os comentários chegam sabe da vergonha é até ficar até difícil de chamar os comentários quem comentou de irmão mas eu não tô aqui dando uma de santinho eu já fiz pior do que vocês tá então eu não tô aqui passando uma imagem de bom moço não então é isso o que eu ver de excesso eu vou combater ah não eu sou arminiano o William é arminiano bom vocês aí né um do Flamengo outro do Corinthians vocês falam que não é possível ser um calviniano mas irmãos eu prefiro ser bíblico tá eu respeito eu tô aprendendo sobre a teologia tem coisas maravilhosas tem homens de Deus que estudou sobre esses os livros da Bíblia né e é uma questão mesmo assim de visão tá mas você que tá me assistindo nunca nunca perca a sua espiritualidade nunca deixe de orar não considere o aprendizado bíblico como principal na sua vida tá bom seja um cristão na prática não só na sabedoria porque infelizmente tem muitos muitos que sabem tudo da Bíblia mas não vivem uma vida cristã tá bom então eu não vou apagar vídeo meu não vou apagar nada tá aqui no meu canal você que é calvinista assista meus vídeos aí você vai ver que o seu calvinismo apanhou bastante mas também agora eu tô vendo muito excesso sabe muitos que se dizem arminianos ou que nem se intitulam arminianos pegam assuntos pessoais de pessoas não tem argumento combate sabe no ad hominem e eu sou um cara que eu tento ser justo porque a minha consciência cristã pesa eu não vou passar pano pra nenhuma das duas linhas teológicas se você é calvinista você tem prazer de evangelizar você tem prazer de orar você ama o seu irmão você quer você nem lembra que Deus tem os seus escolhidos você vai você prega o evangelho e você ama a palavra de Deus você é meu irmão e você é arminiano é a mesma coisa mas se você é um calvinista ao contrário dessas coisas que eu falei e você é um arminiano também que não tem argumento que nem sabe nada e fica apontando o dedo julgando então desculpa mas ambos os lados não são convertidos você calvinista que não é convertido você não é salvo cuidado porque ainda você não é salvo e você arminiano que acha que você pode se salvar você começa é dar mérito às suas obras você tá lascado meu irmão tá então obrigado aí pelo tempo de live vocês terem ficado até aqui é isso aí sábado que vem live com o teólogo Jarbas outro calvinista ele se intitula como neocalvinista parece voltem aqui assistir vocês aí vocês vão tomar uma chicotada na costa e ver o tanto de espantalho que tem tanto de um lado quanto do outro beleza eu sou de Cristo eu sou cristão eu tô tentando entender as duas linhas teológicas mas se existe um centro existe um centro aqui cuidado pra você não sair fora e virar um liberal e cuidado pra você não virar um pelagiano é o equilíbrio gente beleza é o tal do do mistério né da esqueci a palavra agora que os calvinistas gostam de usar que é não é ortodoxo é outro nome paradoxo é um paradoxo tem aqui é verdade cuidado pra você não fugir dos lados tá Deus abençoe pessoal grandemente aí compartilha o vídeo dê like pra que né mais calvinistas e arminianos possam estar aí se entendendo e o nome de Deus ser glorificado não de calvino não de armínio e não o nosso nome tá fui desabençoe todos vocês desabençoe desabençoe Obrigado.